André, por favor, o toque de cinco segundos. Boa tarde a todos. Gostaria de dar início aos trabalhos, desejando uma boa tarde a não só os que estão participando dessa sessão conosco, meus ilustres pares, repreta do Ministério Público, servidores, como também os ilustres advogados que irão fazer sustentação oral ou eventualmente acompanhar algum processo e os demais também que estão nos assistindo. Eu gostaria de fazer um registro que, na semana passada, o nosso ministro Benedito Gonçalves, que é, inclusive, o presidente do Colegiado Maior, que é a nossa primeira sessão, completou 12 anos e superou o Tribunal de Justiça. Então, com muita alegria, eu faço esse registro, ministro Benedito, que é sempre aquele ministro solidário, aquele ministro colega, e que merece todas as homenagens. Então, faço o registro, parabenizando o ministro Benedito Gonçalves. E, de imediato, já peço a doutora Bárbara para fazer a leitura da ata. Primeira turma, ata da 22ª Sessão Ordinária, em 15 de setembro de 2020. Presidente, excelentíssimo senhor ministro, Gugel de Faria, subprocurador-geral da República, excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Fonseca da Silva, secretária Bárbara Amorim Souza Camunha, às 14 horas e 16 minutos, presentes dos excelentíssimos senhores ministros, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Coquina e Regina Helena Costa, foi aberta a sessão. Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. Encerrou-se a sessão às 18 horas e 12 minutos, tendo sido julgados 13 processos, ficando adiado o julgamento dos demais feitos. Doutora Bárbara, por favor, continua com a palavra para anunciar feitos adiados ou retirados. Adiado, da relatoria do ministro Gugel de Faria, o agravo interno no RESP 1367493. Bem, não temos mais outros anúncios, de maneira que vamos agora ao bloco das sustentações orais, eu chamo inicialmente o Recurso Especial de número 1.818.422 de São Paulo, processo da relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Então, o advogado está sendo, no caso, admitido. Deixa eu só verificar aqui. Doutor Marco Antônio Gonçalves, está nos ouvindo bem, doutor Marco? Tudo bem, presidente, tudo bem, ministro. Seja bem-vindo aqui à nossa sessão. Vossa Excelência falará pela recorrente, que é ALD Automotive, Sociedade Anônima. Eu indago se dispensa a leitura do relatório. Sim, claro. Eu posso resumir na minha sustentação, sem problema. Pois não. Então, nos termos regimentais, doutor Marco, Vossa Excelência tem até 15 minutos para fazer a sua sustentação. Fique à vontade. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, ministro relator. Boa tarde, demais participantes dessa sessão de julgamento. O caso, como é iniciado pelo presidente, ele trata da ALD Automotive, que é uma empresa alocadora de veículos automotores. Então, ela adquire, efetivamente, esses veículos e gerencia e aluga essas frotas para os seus clientes. Esses veículos ficam dentro do seu ativo imobilizado, por óbvio. Os termos do artigo 3º da 10.833, não há dúvida que a aquisição de veículos gera o direito de crédito de PIS e COFINS a 925. Por muitos anos, desde o início da 10.833, ela vinha tomando o crédito de PIS e COFINS pela taxa de depreciação, até efetivamente a opção que veio efetivamente pelo parágrafo 14, onde diz que opcionalmente o contribuinte pode tomar o crédito de PIS e COFINS a razão linear de um 48 avos mês de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado. Essa também era a interpretação da Receita Federal à época. E essa interpretação, ela foi materializada em algumas soluções de consulta. No entanto, em 2015, há uma alteração do entendimento da Receita Federal em relação à qualificação de veículos. Então, a Receita Federal, a partir de 2015, passa a entender que veículos não podem ser configurados como máquinas. Não sendo configurado como máquinas, ela não tem a opção de tomar o crédito à razão linear de um 48 avos mês. Deveria seguir a regra geral, que é pela taxa de depreciação. Para veículos, só para informação, a gente está falando de um tempo de distanciamento mais ou menos de um ano, porque a taxa de depreciação na aquisição de veículos é de uns 60 avos. Além disso, nessa própria consulta, a Receita Federal adiciona uma outra interpretação, dizendo que, no momento da alienação do veículo, o contribuinte não passa a ter mais o direito de crédito de piscofins, cessando o seu direito à apropriação, quer seja pela taxa de depreciação, quer seja pela razão linear de um 48 avos. Basicamente, então, o que ele fez foi entrar com a ação judicial, o mandado de segurança, discutindo essa interpretação da Receita Federal, pelos seguintes motivos. A primeira causa de pedir é porque veículo é, sim, uma espécie de máquina, e daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho nessa discussão, porque é tratado dessa forma na nossa gramática e também na legislação tributária, e também porque, no momento em que ela faz alienação, não há na lei, em nenhum lugar, a necessidade de estorno, como se verifica, por exemplo, em outras legislações, como o caso do ICMS. Pois bem, no momento em que foi ingressado com a ação judicial, o TRF da terceira região, o Tribunal ACO, manteve o entendimento da Receita Federal, o que fez em surgir o recurso especial hora sustentado. Basicamente, são duas causas de pedir. A primeira diz respeito ao artigo 3º, 6, da 10.833. É basicamente esse artigo, mais o parágrafo 14º, que nós estamos aqui discutindo. O artigo 6º, ele autoriza, o artigo 3º, inciso 6º, autoriza o crédito de piscofins sobre a aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens, portanto, não há dúvida quanto ao direito. A gente está aqui discutindo efetivamente o cálculo. Ou é pela taxa de depreciação, que é o parágrafo 1º do artigo 3º, ou pelo parágrafo 14º, 14º da própria 10.833, que, opcionalmente, o contribuinte pode fazer a opção de se apropriar a razão linear de 1,48 avos, e tem até uma outra terceira situação, que a taxa de aceleramento é menor do que 48, pode ser até de 24 ou 12 meses. Isso veio por intermédio de duas outras leis, a 11.054 e a 11.774, mas aqui, efetivamente, nós estamos discutindo o parágrafo 4º, o parágrafo 14º. A empresa entende, a recorrente entende que ela faz jus, efetivamente, a essa opção. O legislador diz, opcionalmente, a regra geral de taxa de depreciação, o contribuinte pode descontar créditos na aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao seu ativo, entende, sim, que veículos é, para ela, máquina, é uma espécie de máquina, e aí a gente pode, pela gramática, e eu não vou me estender, efetivamente, se está no recurso especial, desde a petição inicial, em todos os dicionários, quando a gente olha o que significa máquina, a gente encontra, efetivamente, a espécie de veículos, eu falo do Micaelis, eu falo do Aurélio, eu falo do Anassis, até no dicionário jurídico da professora Maria Silvia, ela também diz, efetivamente, que isso, o veículo é uma espécie de máquina. Quando olhamos para legislações de outros impostos, o IPVA, de veículos automotores, por exemplo, na legislação de São Paulo, no artigo 6º e no artigo 9º, tem máquinas ali sendo objetos de IPVA, empilhadeiras, com uma alíquota diferenciada, máquinas agrícolas isentas, então, veículo, sim, é uma espécie de máquina. Quando a gente vai também para o regulatório, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, na resolução 3054 de 2009, tem um glossário, e no glossário ele conceitua, efetivamente, o que seria veículo, e ele diz que é uma espécie de máquinas. Também na própria Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em relação à legislação do IPI, não é diferente, e aqui é um ponto importante, porque foi exatamente aqui que o Tribunal Acó entendeu que se não teria, se teria um distanciamento entre veículos e máquinas. Na sessão 16 da NEST, a NEST anota a explicativa de harmonização internacional para fins de posição fiscal, de classificação fiscal de produtos, é uma norma internacional e foi internalizada pelo Brasil por intermédio do decreto 435 de 1992. Hoje ela é regulamentada para a Instrução Normativa 1788. E na sessão 16, ela trata efetivamente de máquinas, na sessão de 17, ele trata efetivamente de veículos. Na sessão de 16, há sim uma menção dizendo que veículos não é tratado nessa sessão. Mas ele não diz que o veículo da sessão 16 é veículo automotor, mas na própria sessão 16, há efetivamente nos seus capítulos outros veículos, como por exemplo, empilhadeiras. É justamente a empilhadeira que a gente traz no recurso especial como um exemplo. E quando a gente vai efetivamente para a sessão 17, a sessão 17, eu peço só vênia para ler, porque a sessão 17 também traz a definição de veículos. Eu vou ler, peço vênia. Com exceção de algumas máquinas móveis, que se classificam na sessão 16 da TIP, foi empilhadeiras que eu mencionei, o presente capítulo compreende os conjuntos de veículos terrestres. Então, o tribunal a qual ele simplesmente olha a exceção da sessão 16 e exclui veículos e, portanto, para ele, máquina diferente de veículo, entende que na legislação do IPEI não é tratado dessa forma, mas pelo contrário, porque há outros veículos. Isso é até a própria menção a 17 e aos capítulos 84. Além disso, quando nós olhamos para a legislação do PIS e COFINS, na própria legislação do reporto, quando ele trata de suspensão de PIS e COFINS de máquinas e equipamentos destinados ao ativo mobilizado, no parágrafo 7, ele diz que é o Poder Executivo que vai tratar e, no artigo 10, ele fala dos veículos, que eles precisam ser nomeados para ter a isenção, a suspensão do reporto. Então, na própria legislação do PIS e COFINS, sempre foi dado um tratamento equivalente. Então, em relação a essa primeira causa de pedir, ministros, a recorrente pede o provimento efetivamente para se reconhecer o direito de crédito dela pelo cálculo da opção de 148 avos linear. A segunda causa de pedir diz respeito ao momento da alienação. E aí, tanto faz se apropriação pela depreciação ou apropriação pela razão linear de 148 avos. No entendimento da Receita Federal, que foi reforçado pelo Tribunal ACO, o contribuinte teria direito de crédito exclusivamente até o momento de uso, momento da alienação, e perderia esse direito de crédito. Aqui é importante fazer alguns comentários. O primeiro, que o direito de crédito nasce na aquisição. É na aquisição que nasce o direito de crédito, diferentemente de outros tributos, como o IPI, o ICMS, que tem que estar destacado na nota, para fazer jus à despesa em corrida, feito o pagamento, eu tenho direito de crédito. Quando eu olho para a legislação do Pisco Fins, é o parágrafo 13, efetivamente, que nos traz a resposta em relação ao estorno. Peço o Vênia novamente para ler. Então, o legislador traz efetivamente a exceção quando se tem que estornar o crédito de Pisco Fins. E ele fala, no parágrafo 13 do artigo 3º, furto, roubo, inutilização, deteriorização, destruição em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos. Não há outra hipótese legal de estorno de crédito. Por quê? Porque o momento é na aquisição. Diferentemente, quando a gente olha para a lei complementar 8796, do ICMS, onde tem efetivamente uma hipótese legal de estorno. No momento de alienação do ativo, o ICMS diz ali, sim, o adquirente precisa parar de tomar o crédito daquela parcela que não se apropriou. Isso não existe na legislação do PIS e da Cofins, no entendimento da recorrente. Além disso, excelências, a própria legislação, a 11.054 e a 11.774 de 2008, que tratam do crédito acelerado de ativos, ou há 12 meses, ou há 24 meses, assim como essa de 48 meses, não trazem nenhuma situação de estorno. Adquiriu, faz jus ao crédito, há essa razão, pouco importando a sua alienação. Então, em relação, efetivamente, a essa segunda causa de pedir, não há lei, efetivamente, que obrigue o contribuinte a estornar esse crédito, quer seja pela taxa de depreciação, quer seja pela taxa linear, quer seja 48, 24 ou 12 meses. Não há restrição como se tem, efetivamente, na legislação do ICMS. A única restrição é do parágrafo 13º. Resumindo, excelências, se pugna aqui, efetivamente, em relação ao que foi decidido no acordo do Tribunal ACO, solicitando o reconhecimento do direito de crédito da empresa, se apropriar pelo parágrafo 14º, pelo artigo 3º, porque veículo é, sim, uma espécie de máquina, está claro o seu direito, e, na segunda causa de pedir, se existir alienação antes do período, quer seja da taxa de depreciação ou da apropriação linear, que se mantenha o crédito, porque não há dispositivo legal que determine o estorno desse crédito. Muito obrigado e fico à disposição de vossas excelências em eventual dúvida. Pois não, doutor Marco, com a palavra o ministro Benedito, como relator. Vejo, presidente, que não há destaque e o voto foi disponibilizado. Permito-me fazer um pequeno resumo que já foi dito da tribuna. Então, a recorrente tem, como seu objeto social, a locação de veículos automotores e a prestação de serviços de gerenciamento de frota automotiva. Recolhe o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo nos termos da Lei 10.637-2002 e 10.8.3 de 2003. Assume nos autos a recorrente que comumente revende os veículos adquiridos para locação no prazo médio de 36 meses, antes, portanto, do fim do acreditamento da depreciação mensal de 48 meses prevista no prazo 4º do artigo 3º da Lei 10.833. Requer, por fim, com o pedido principal, chamaria assim, que fosse declarado o direito de apurar o crédito do PIS e da COFINS sob o custo de aquisição dos veículos registrados em seu ativo imobilizado e destinado à locação, como se máquinas fossem, e a manutenção do crédito, mesmo em caso de venda do bem, anteriormente ao decurso do prazo total do acreditamento mensal da depreciação admitido. No item 1 e 2 da emenda, eu transcrevo a legislação da espécie que distingue quando quis falar em veículos e quando quis falar em máquinas. Então, daí, a minha conclusão para negar provimento ao especial. E, levando em conta ainda, só para argumento obter dito que não está no voto, é o repetitivo da primeira sessão que tratou justamente sobre a não cumulatividade da PIS e COFINS, que é o RESP 12-21-170 do Paraná, que foi julgado em fevereiro de 2008. hipótese que só extrai do que interessa no tocante à competência do legislador ordinário. Diz, aspas, o relator naquela ocasião, da norma condicional e referência não se extrai a possibilidade de dedução de créditos a todo e qualquer bem ou serviço adquirido para a consecução da atividade empresarial, restando expresso que a regulamentação da sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria afeta ao legislador ordinário. Quer dizer, o que o intérprete não diz não compete ao aplicador ser legislador positivo. E com relação, em resumo, da situação do acreditamento no tocante e alienação, eu arremato falando, não se pode admitir o acreditamento mensal da depreciação mesmo após alienação do bem como pretendido. O direito ao crédito pressupõe a utilização do bem na atividade empresarial, ou seja, no caso concreto, locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinado à venda ou de serviço, como diz a lei. Ocorrida da venda do bem, o custo de aquisição é ressarcido pelo preço de venda, o que torna ilegítimo qualquer pretensão de tomada de crédito posterior. Com esse breve resumo do voto subliminizado e da turma, eu nego o provimento ao recurso especial, presidente. Pois não, ministro Benedito. A ministra Regina gostaria de se pronunciar, é isso? Senhor presidente, é, eu gostaria de me pronunciar, embora não tenha destacado, se nenhum colega mais na ordem quiser falar antes, não sei se o ministro Napoleão pretende fazer um... Gostaria de se permitir? Por favor, senhor presidente. Presidente, eu movi atentamente e elogio o voto do eminente ministro Benedito Gonçalves, que foi muito exato no que diz respeito à legislação. Mas não tem nenhuma. Entretanto, eu cultivo a dúvida de que a exegese ou a interpretação dessa legislação poderá chegar fatalmente ao resultado que chegou o ministro Benedito. Com relação à alienação do bem, seja veículo ou seja máquina, com relação à alienação do bem, antes do prazo estabelecido para ter direito à fruição desse crédito, eu concordo que deva ser estornado o crédito. Isso acontece, por exemplo, com os taxistas. Eu sei disso porque tenho grandes amigos, excelentes amigos, que são taxistas em Fortaleza. Eles compram, por exemplo, um táxi com exclusão do IPI, só esse exemplo, mas eles têm de ficar pelo menos um período com aquele carro. Eles não podem vender. Se eles forem vender, se eles forem alienar o carro antes de terminar aquele prazo, eles terão de suportar o ônus do imposto que foi aliviado porque era para incentivar a atividade. se a atividade não empregou aquele bem durante todo o tempo, parece que desaparece um dos requisitos da fruição do crédito. Isso aí eu acho que você pode discutir. Mas quanto ao outro aspecto de veículo ser uma máquina, eu penso que é uma discussão bizantina, porque era considerada assim. e na linguagem usual, na linguagem comercial, o veículo é uma máquina. Eu não acho que se possa, eu não acredito no escutina, que se possa alterar o significado do uso de uma expressão no direito privado só para o fim tributário. Para fins tributários, nesse exemplo, veículo não é máquina, para outros fins é. Eu penso que a melhor solução seria adotar a sinonimia comum que é adotada no direito civil e em outros ramos jurídicos como máquina e veículo sendo sinônimos perfeitos. Eu adoto esse ponto de vista e penso que a situação pode ser equacionada assegurando-se a equivalência dos termos máquinas e veículos e também assegurando-se para segurar o direito ao crédito. E se a alienação se der depois do prazo, aí não tem estômago. A meu ver, se a alienação do veículo ou da máquina se der depois do prazo legal para a fruição do crédito, não haverá estômago. Se se der antes, eu acho que surge um problema a ser resolvido, que não é o caso presente. O caso presente, pelo que eu entendi, as alienações que ocorreram se deram depois de cumprido o prazo obrigatório de permanência do veículo ou da máquina no poder e no uso da empresa que fruiu o direito ao crédito. Portanto, ministro Pinerito, eu penso que, de acordo com essa minha orientação, essa minha percepção, seria o caso de dar-se por vivendo do recurso do contribuinte. É claro que a solução dada pela administração é uma solução legal. Acho que sim, que é uma solução legal. mas a solução judicial não se exaure na solução legal. Ela é criativa, ela vai além, ela interpreta as situações. Por exemplo, o fisco acha que veículo é uma coisa e máquina é outra. E nós também achamos? Podemos até achar, mas não porque o fisco achou. Nós podemos afirmar que se a alienação da máquina ou do veículo se dá depois do prazo de permanência no ativo imobilizado da empresa podemos entender que nessa hipótese haverá o estorno? Podemos sim entender, mas não porque o fisco disse. O fisco ter dito é apenas uma opinião, uma sugestão, uma interpretação, uma coisa que é absolutamente controlável pelo poder judicial. A meu ver, ministro, em toda a respeito da vossa excelência, quero aproveitar para elogiar o seu voto, que foi muito bem estruturado dentro da lógica que vossa excelência segue. Absolutamente de acordo. A lógica que vossa excelência segue teria de desaguar realmente nesse resultado. Mas a lógica judicial eu penso que deve levar em consideração essas sutilezas que o caso apresenta. Daí porque eu peço a vossa excelência para dar proibimento ao recurso da parte contribuinte e me excusando pelo atrevimento de invadir uma seara em que os especialistas estão atentos para se manifestar. Tudo o movimento aí, Luiz. Pois não. Ministra Regina. Não sei, senhor presidente, se o ministro Benedito quer falar alguma coisa a respeito da... Porque o ministro Napoleão já voltou, né? Mas a senhora vai falar também, né? Mas, bem, o ministro Benedito, se quiser já se posicionar... Não, presidente. Nada a falar. Pois não. Pois não. Então, senhor presidente, eu confesso que eu tenho dúvidas em relação a esse caso, em relação à solução que o ministro Benedito está encaminhando. Também tenho dúvidas em relação ao segundo, porque há duas causas de pedir diferentes. O senhor relator considerou prejudicada a segunda apreciação em função da negativa da primeira. Também tenho alguma dúvida em relação a isso. Então, se nenhum colega se opuser, eu pediria a vista antecipada, senhor presidente. Pois não, ministro Regina. Então, após o voto do relator negando provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada a ministra Regina Helena. Votou antecipadamente o ministro Napoleão Maia dando provimento ao recurso especial. Aguardam os demais. Doutor Marco Antônio, então, o julgamento por hora fica suspenso. Quando a ministra Regina, então, pautar, haverá a intimação necessária. Tá bom? Até uma outra oportunidade. Vamos agora para o segundo processo com sustentação oral, agora da minha relatoria, é o item 2, recurso em mandato de segurança de número 62.203 do Piauí. Vamos aguardar o ingresso dos ilustres advogados. Eu peço aos ilustres advogados, se alguém tiver acompanhado também pelo YouTube para já de ligar, porque fica dando um delay e a gente fica ouvindo. No caso, agradeço a compreensão. Estamos já com a presença dos advogados, doutora Ana Paula pela parte recorrente, e o doutor Tarcísio Vieira pela parte recorrida. Eu indago a ambos se dispenso a leitura do relatório. Sim, ministro. Pelos recorrentes, sim. De acordo, excelência também. Bem, então, eu agradeço a colaboração dos ilustres advogados e, na sequência, passo a palavra para a doutora Ana Paula falar por até 15 minutos nos termos regimentais. Doutora Ana Paula, fique à vontade. Excelente, eu sou o senhor ministro presidente, relator desse recurso ordinário em mandato de segurança. Excelente, eu sou o senhor senhores ministros, integrantes dessa igreja primeira turma, excelentíssimo senhor subprocurador da República. Senhores ministros, a cronologia dos fatos relacionados ao concurso de cartórios do estado do Piauí fala por si. Fala por si e já demonstra de forma muito clara e muito objetiva a ilegal e a bruta alteração da regra inicialmente fixada pela comissão do concurso quanto ao critério temporal para a cúmputo dos títulos. E se os fatos falam por si, vamos a eles então, senhores ministros, e essa sequência, essa cronologia pode ser acompanhada no gráfico constante do memorial que foi entregue a vossas excelências, e vamos então a eles. Em julho de 2013, senhores ministros, foi publicado o edital inaugural desse concurso. O edital, quando publicado, não continha qualquer limitação temporal ao cúmputo dos títulos. O edital não previa a regra expressa com relação a esse ponto. Já em 2015, então, alguns candidatos foram ao CNJ a fim de estabelecer uma limitação temporal quanto ao cúmputo dos títulos. E já nesse primeiro pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, se estabeleceu que não caberia a ele, Conselho Nacional de Justiça, fixar esse critério, que teria a comissão do concurso autonomia para que esse critério fosse fixado quando omisso o edital nesse ponto. Esse foi o PCA 860-06 de 2015, apenas para fins de registro. Ainda em 2015, então, excelências, mais especificamente no dia 27 de outubro de 2015, e aqui eu reforço, porque as datas são importantes para que se entenda a alteração que foi efetivada. Dia 27 de outubro de 2015, então, a comissão do concurso se reuniu e deliberou, deliberou expressamente a respeito do critério temporal para cúmputo de títulos do concurso do Estado do Piauí. Definiu a comissão, senhores ministros, naquela data, em outubro de 2015, que seriam computados todos os títulos obtidos pelos candidatos até a data da sua efetiva entrega. Essa foi a regra estabelecida pela própria comissão do concurso em 2015. Bom, então, a partir daí, ficou-se muito claro a todos os candidatos, sobretudo os recorrentes, a data limite para a compra dos títulos. só que publicada essa deliberação da comissão, alguns candidatos novamente foram ao CNJ para questionar essa deliberação. Embora a ata contivesse vários pontos, senhores ministros, não só relacionados à fase de títulos do concurso, nesse PCA, não falar do PCA nos autos 5199, dígito 08, de 2015, nesse PCA especificamente questionou-se dois pontos da ata. O critério temporal, que é objeto dessa impetração, desse recurso em mandato de segurança, e o critério quantitativo, porque naquela oportunidade a comissão do concurso também havia estabelecido que se vedava no concurso do Piauí a acumulação ilimitada de títulos, ou seja, se aplicaria aquele concurso à resolução número 187 do CNJ. E aqui, vossas excelências, melhor do que ninguém devem conhecer, a discussão a respeito da acumulação de títulos. A resolução 187 estabeleceu que são limitados a dois títulos de pós-graduação, dois de mestrado, dois de doutorado. E foi esse o entendimento que a comissão adotou naquela primeira deliberação, mas o CNJ, ao julgar esse procedimento de controle administrativo, esse PCA, julgou parcialmente o procedente do PCA para declarar anuidade apenas do critério quantitativo estabelecido pela comissão, ou seja, se entendeu e por uma razão muito simples que no concurso do Piauí não se poderia estabelecer essa vedação à acumulação porque o concurso era anterior à resolução 187 de 2014. Apenas isso, se entendeu que a resolução não poderia retroagir se aplicar ao concurso do estado do Piauí, mas quanto ao critério temporal, o CNJ, veja, o dispositivo foi de julgamento de parcial procedência para declarar anuidade apenas do critério quantitativo. Portanto, o CNJ não apenas declarou só a anuidade do critério quantitativo, como reforçou a legalidade, reforçou expressamente a legalidade do critério temporal. Bom, realizado esse julgamento pelo CNJ, então, senhores ministros, em 2015, perdão, em 30 de agosto de 2016, foi o segundo pronunciamento, a ordem natural seria a convocação dos candidatos para a entrega dos títulos de acordo com a regra inicial fixada pela comissão. Mas, de forma surpreendente a todos os candidatos, a comissão, depois desse julgamento do PCA 599, se reuniu novamente e deliberou alterando a regra fixada por ela própria quanto ao critério temporal. No dia 14 de setembro de 2016, ou seja, quase um ano depois da data da primeira fixação do critério temporal, a comissão alterou esse critério e fixou que não mais seriam aceitos, seriam computados os títulos obtidos até a data da sua entrega, mas seriam computados os títulos obtidos até a publicação do edital inaugural, ou seja, até 2013. É contra essa alteração, senhores ministros, que se insurgem com os recorrentes. Na verdade, esse basicamente é o único, a única questão submetida, objeto desse recurso do ordinário e submetida a julgamento. Apenas, o que vossas excelências devem decidir na tarde de hoje é apenas uma única exclusiva questão. Se poderia a comissão, no curso do certame, já aqui, ressalto no final do certame, ter fixado expressamente uma determinada regra para a conta dos títulos em 2015 e quase um ano depois alterar essa mesma regra por ela fixada. Não se discute aqui, ministra Regina, já adianto, não se discute, não há qualquer discussão relacionada à autonomia da comissão para fixar esse critério, como insistem ainda alguns recorridos. Não se está em discussão se a comissão tem ou não autonomia, competência administrativa para fixar esse critério, até porque se defende a manutenção do primeiro critério por ela adotado utilizando-se exatamente dessa autonomia para fixar o referido critério. Também não se está aqui em discussão, ministro Pouquina, não se está em discussão se a questão da acumulação de pós-graduação ou não, se os títulos devem ser acumulados ou não. Essa questão já foi definida pelo Conselho Nacional de Justiça e se aplica ao concurso do Estado do Piauí, ao concurso de cartórios, a acumulação de títulos. Por decisão do CNJ, essa acumulação, vejam vocês excelentes, se aplicam de forma ampla, isonômica, a todos os candidatos recorrentes, recorridos e outros que não estão nesse processo. Também não se está em discussão, ministro Lugial, como a vossa excelência bem notou, a questão de se eleger aqui qual o melhor critério, qual o melhor critério a ser adotado. Não se está discutindo qual o critério mais justo, qual o critério mais viável, não se quer substituir a comissão e estabelecer qual o melhor critério. A única coisa posta em discussão nesse recurso ordinário, senhores ministros, é a possibilidade ou não de alteração de regra inicialmente fixada pela comissão já no final de setembro. Esse é o ponto. A insurgência dos recorrentes, então, veiculada pela mandada de segurança no Tribunal de Justiça do Piauí contra esse segundo ato da comissão que fixou esse critério, foi inicialmente acolhida pelo relator do mandado de segurança, desembargador Joaquim Santana, que deferiu a liminar requerida. Essa liminar foi confirmada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí em sede de agravo interno, acolhida também em surgência dos recorrentes pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que opinou pela concessão da ordem à época, e, por fim, finalmente, foi acolhida pelo mesmo Tribunal Pleno, senhores ministros, no julgamento de mérito do mandado de segurança, concedendo-se a ordem leiteada pelos recorrentes e reconhecendo-se a ilegalidade praticada pela Comissão do Concurso ao alterar essa regra inicialmente fixada. E aqui, eu peço, venha para ler muito rapidamente um trecho do primeiro acordo do Tribunal de Justiça do Piauí, que julgou pela concessão da ordem do mandado de segurança. Disse o ministro relator, desembargador, perdão, disse o desembargador relator, Joaquim Santana, e aqui eu abro aspas, que, na hipótese, ao contrário do que se alega, o Conselho Nacional de Justiça validou no PCA 519908 a deliberação da comissão exarada em 2015, de modo que, demonstrada a suigidez pela corte fiscalizadora, impreterivelmente criou-se expectativa quanto às regras estabelecidas no edital. E disse mais o relator, que, nesse contexto, aspas, ainda, a alteração posterior promovida pela comissão mostra-se ilegal, pois, além de violar o princípio da vinculação ao edital e do postulado da confiança, a nova regra, embora estabelecida antes da publicação da nota de títulos, e aqui chamo muito a atenção, ocorreu após a publicação da nota da prova oral, sendo, a meu ver, possível realizar uma projeção de resultados, de sorte que, quanto mais cedo se definem as regras de regência do concurso, maior garantia de visura se oferece aos participantes. O que denota, para além de qualquer argumentação, senhores ministros, que desde a primeira alteração, já era possível, obviamente, fazer uma projeção e, com isso, manipular a ordem classificatória do concurso. Pois bem, julgado o mandado de segurança, então, concedida a ordem, os recorridos, então, ocuseram embargos de declaração. E esses embargos de declaração, espantosamente, sob a justificativa de sanar supostas obscuridades, contradições e omissões, todas as hipóteses do artigo 1022, e de uma forma bastante confusa, ter diversada com a devida vênia, e, espantosamente, esses embargos de declaração foram acolhidos pelo Tribunal do Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí, e houve, na realidade, senhores ministros, aqui, praticamente um segundo julgamento. A causa foi julgada, não se tratou aqui de nenhuma das hipóteses do 1022, até porque, no nosso recurso ordinário, por exemplo, consta um quadro em que o mesmo fundamento do primeiro acordo é desdito no segundo acordo. Tanto houve julgamento numérico que os fundamentos são praticamente contraditórios entre um acordo e o outro. Vejam, Vossas Excelências, que um precedente do MS 33406, que foi utilizado pelo primeiro acordo para fundamentar a ilegalidade da alteração, foi utilizado pelo desembargador, relator, para a corda do segundo acordo, o mesmo precedente para fundamentar a manutenção da alteração realizada pela comissão da alteração da regra primeiramente fixada. E aí passou-se a entender, então, no acordo dos embargos, essencialmente, que, e aqui de forma muito objetiva, trago os quatro pontos e as principais alegações dos recorrentes. Primeiro, que a concessão da segurança teria estabelecido um critério que não fora, em momento algum, estabelecido e adotado pela comissão do concurso. Os recorrentes passaram a sustentar que a concessão da ordem criou um terceiro critério, um terceiro critério jamais estabelecido pela comissão de concurso. O segundo ponto, senhores ministros, que não se poderia reconhecer a ilegalidade ocorrida em um concurso público após a divulgação do resultado final da correspondente prova, ou seja, que não poderia haver o controle de legalidade com relação a essa alteração porque já é divulgado o resultado final da prova de títulos. Terceiro ponto, que o acordo não teria se omitido quanto a... E esse é um dos mais frágeis a entender dos recorrentes, que quanto teria se omitido o acordo recorrido quanto à possibilidade do Tribunal de Justiça do Piauí desconsiderar a decisão proferida pelo CNJ no PCA 51-9-9. E, por fim, um argumento também absoluto sem qualquer base jurídica de que seria a competência do Supremo Tribunal a análise dessa questão por ter sido objeto do PCA 51-9-9. Começo do final com relação à ordem desses argumentos. Quanto à competência do Supremo Tribunal Federal, senhores ministros, aqui não vejo nem necessidade de me alongar nesse ponto porque, obviamente, os recorrentes se insurgem quanto ao ato da comissão, à segunda alteração, à segunda regra, fixada. Esse ato é da comissão. Não se insurge aqui, não se insurgem os recorrentes contra qualquer acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça, portanto, absolutamente incabível se falar em abertura da competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do mandato de segurança se impetrar. O segundo ponto, que a decisão proferida pelo CNJ no PCA, perdão, que a possibilidade do Tribunal de Justiça desconsiderar... Doutora Ana Paula, o tempo regulamentar esgotou? Eu vou conceder, então, mais um minuto para a senhora só, no caso, concluir o raciocínio. Ah, perdão. A questão do CNJ, o CNJ decidiu expressamente, manteve expressamente o ponto, o critério temporal. Ele não só anulou o critério quantitativo, como decidiu pelo critério temporal. E também, posso, a excelência ministra do Jornal ATP 2158 reconheceu isso e consignou expressamente que se trata de um controle de ilegalidade. Portanto, o que pretendem os recorrentes é anulidade, o que versa o recurso é anulidade gritante do acórdão, do segundo acórdão por violação em 2022, o absurdo da regra modificada, um ato jurídico perfeito, um acórdão, segundo acórdão, baseado em fundamentos absolutamente frágeis, controle de legalidade e a independência desses critérios quando fixados pela comissão. O Conselho Nacional de Justiça, o ministro Toffoli, deu uma decisão expressa também, proferiu já, depois de julgado o mandato de segurança, confirmando o critério temporal. E, por fim, senhores ministros, o argumento do título da farra de títulos de pós-graduação. As recorrentes são primeiras e segundas colocadas no concurso sem que houvesse qualquer prova de título. Ana Paula, o minuto final já está esgotado novamente. Eu agradeço a compreensão de vossa excelência e já passo de imediato a palavra para o doutor Tassísio fazer também no tempo regimental e, por óbvio, terá em razão da paridade das armas, se necessário, mais um minuto também, mas o tempo regulamentar agora de um minuto, perdoe-me, de 15 minutos, doutor Tassísio ter a palavra. Excelentíssimo, senhor ministro Gurgel de Faria, dileto professor, colega da Universidade de Brasília, uma saudação especial e carinhosa eminente ministra Regina Helena Costa, aos eminentes ministros Napoleão Nunes Maia, filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Cuquina, uma especial saudação também ao doutor Francisco, ilustre representante do Ministério Público Federal e a não menos relevante e importante doutora Ana Paula de Paula, que nos brindou a todos com uma exímia sustentação oral. Professor Gurgel, nós temos visto muito no ambiente acadêmico que o Brasil é um país tão curioso que aqui é difícil até prever o passado, e que além de visões alternativas do ponto de vista da opinião, o cenário atual possibilita visões alternativas até sobre os fatos tal como postos a julgamento. se os eminentes julgadores me permitem, eu farei a leitura dos mesmos fatos, mas com uma entonação totalmente diversa. Eu iniciaria essa singela fala estabelecendo o marco inicial de todo o debate, sobretudo para anotar o fato de que esse concurso já conta com mais de sete anos de tramitação e urge por uma solução prática. 19 de setembro de 2013, publicação do edital de abertura do Sertano. O edital inaugural, com todo respeito, foi omisso em relação às regras relativas à fase de títulos. Isso é um fato, omissão do edital. Outro fato, o item 17.32 desse edital de abertura determinou que, no caso de omissão, que era exatamente o que ocorria na espécie, a comissão de concurso deveria comatar essa lacuna. Agora nós vamos a setembro de 2016 e chegamos no dia 30, publicação do edital 32 do concurso. A comissão de concurso por meio do edital 32, no uso daquela previsão estatutária, sana a omissão do edital de abertura e estabelece os critérios possíveis para a realização da prova de títulos e convoca os candidatos, todos eles, para a apresentação desses títulos. Depois nós vamos a dezembro de 2016, quase três meses depois da vinda à baila do edital 32. Eminentes maestrados, nós estamos falando de armazenamento tático. Edital 34 do recurso baixado no dia 16 de dezembro de 2016. Publicação do resultado final da prova de títulos, nomes e pontuações. Simples cálculos aritméticos denotariam facilmente numa conta de padaria a ordem de classificação do concurso. O mandato de segurança foi impetrado em setembro? Não foi. O mandato de segurança foi impetrado em dezembro? Não foi. Quando é que é impetrado o mandato de segurança? Nos extertores do prazo decadencial. 13 de janeiro do ano seguinte. Quatro candidatos com todo o respeito, todo o respeito devido, numa postura flagrantemente oportunista e o uso do vernáculo é técnico, é proposital, no caso dos autos, após a divulgação do resultado final de provas de títulos fazem uso do mandato de segurança, questionando o quê? Critérios estabelecidos pela comissão lá atrás, numa tentativa descarada, nem disfarçada era de quê? De zelar pela moralidade, pela impessoalidade, pelo interesse público? Não. Galgar posições na classificação final. Esse é o ponto nevralgico em discussão. E aí, o que é que faz o tribunal? Já no ano seguinte, em maio, percebendo uma omissão, julgue em barros declaratórios, aprecia a posição do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, posição do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, e com todo respeito aqui, modéstia à parte, eu posso falar dessa decisão porque funcionei como advogado nesse processo concreto que é considerado um lindiquês no Supremo, supra a omissão e sem qualquer lesão o artigo 1022, porque desde que presentes os requisitos que autorizam o Manus e a Desembarro de Declaração, o suprimento dessas falhas pode gerar uma conclusão diversa. É por isso que é ouvida a parte contrária. Todos os dias, todos os tribunais do Brasil placitam esse entendimento. O magnífico parecer ofertado à Vossa Excelência da lado do professor Eduardo Arruda Alvim deixa claríssimo isso, deixa evidente, claro, como a luz do sol. Excelências, diante do elevado descortino da primeira turma está um recurso em mandato de segurança que pode ser bifurcado em duas partes. A primeira, a parte final da magnífica sustentação oral da doutora Ana Paula, alegada violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil. Alegada violação ao 1022 porque teria havido rejulgamento da causa. A leitura do acordo no recorrido não dá conta da existência de rejulgamento da causa. Dá conta da existência de suprimento de uma omissão que tem como consequência a alteração do resultado final. Isso é perfeitamente possível. O que é que o tribunal faz no julgamento dos embargos de declaração? Dá conta de que não tinha observado o que se contém no julgamento do mandato de segurança 33-406 do STF. Verdadeiro leading case da matéria. O que é que diz esse leading case? Inviabilidade de alteração de critérios após conhecimento do resultado das provas, justo o que ocorre na hipótese e em consequência de eventuais beneficiários da mudança. Uma mescla, uma simbiose, uma amálgama entre o que? Segurança jurídica e o que é pior, impessoalidade. Com o devido respeito, não há violação ao 1022. É interessante, inclusive, no particular, ir à fundamentação dos embargos de declaração para perceber claramente o que nele se contém. Os impetrantes, os recorrentes, de maneira muito hábil, muito hábil, é preciso reconhecer, apresentar uma tese jurídica que aparentemente, na teoria da aparência, é plausível, é fidedigna, impossibilidade de alteração de regras editadistas. Havia omissão em relação a essas regras, excelência. Respeitosamente, o edital originário jamais tratou dessa questão, jamais tratou dessa questão. Ocorre que nem o recurso ordinário, nem o pedido de tutela provisória a ele vinculado, infirmaram o argumento que ensejou justamente a denegação final da ordem na instância A4, necessidade de observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mandato de segurança 33-406, impossibilidade de alteração de critérios após a abertura da fase de título. Aqui é o final, aqui é o final, quando já conhecido o resultado, divulgado o resultado, nomes, pontuações, se esse mandado de segurança não é oportunista, é preciso refazer o conceito de oportunista no vernáculo brasileiro. Nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, o que é que os eminentes julgadores placitam? E eu me lembro, como disse, porque assisti de camarote esse julgamento, o que é que o ministro Barroso anuncia com todas as letras, e é isso que prevalece no direito brasileiro, jurisprudência e doutrina em uníssono. Aspas, a criação de critério ad hoc de contagem de títulos de pós-graduação após a abertura da fase de títulos e da apresentação dos certificados pelos candidatos, constitui flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e da impessoalidade. É isso que o Supremo decidiu. Ou seja, o tribunal local, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, longe de rejulgar o caso indevidamente em sede de embarca de declaração, efetivamente só fez observar o norte interpretativo fornecido pelo Supremo Tribunal Federal nesse leading case. não ser juridicamente válida a modificação de critérios da prova após a apresentação de títulos e o conhecimento dos potenciais beneficiários. Aqui nem potenciais eram, porque como se viu era possível estabelecer justamente a ordem final de aprovação do concurso. Nesse sentido foi irrepreensível com devido respeito à conclusão entabulada pela corte piauiense. Daquele acórdão da corte piauiense eu extraio, excelências, um ponto que é marcado pelo simbolismo. Aspas, no concurso em discussão em 16 de dezembro de 2016 fora publicado o resultado provisório da prova de títulos. Pasme, excelências, momento em que todos os candidatos foram cientificados da sua pontuação, bem assim da pontuação dos demais candidatos, todos os próprios pontos e os pontos dos adversários. E assim, quando da impetração em 13 de janeiro de 2017, embora não publicado oficialmente o resultado, letras do acordo embargado, atacado pelo RMS, já era possível antever o resultado final do certame, bastando para isso apenas simples cálculo aritmético para a soma das notas dos participantes do concurso. Excelências, o mandato de segurança foi utilizado na tentativa de manipular o resultado do concurso, buscando assegurar não a lisura do certame com todo respeito, segurança jurídica, a previsibilidade alardeadas, mas sim alcançar critérios que melhor atendessem aos impetrantes na ordem de classificação. Por que só há quatro impetrantes, Excelência? Por que só há quatro impetrantes, Excelência? E ainda de forma mais grave, sem correr nenhum risco. Ou seja, sem qualquer disfarça-teis, esperar os impetrantes para questionar a legalidade apenas após conhecer o resultado do concurso, não no momento da vinda à baila, das pseudo-alterações, que de alterações não se tratavam porque o que havia na verdade era omissão. Busca-se fazer crer tratar-se a pretensão recursal de restabelecer um critério, qual seja, número ilimitado de títulos, farra de pós-graduações sim e computados até a data da apresentação dos títulos. Esse critério jamais existiu, nunca existiu em momento algum durante esse concurso. A ausência de limitação temporal rígida, cúmpito dos títulos obtidos até a data da apresentação do certame decidida pela comissão diante de omissão e de talícia em oportunidade anterior, estava conjugada, estava mesclada com o quê? Com o número máximo de títulos, porque senão seria o céu para esses aproveitadores. Estar-se aí abrindo a porta do inferno. Nesse quadro, eminente relator, professor Gurgel, eminentes julgadores, afastada a aplicação da limitação temporal quantitativa, resolução 187, por estar o concurso em andamento, só por isso, a doutora Ana Paula tem razão, coube a comissão à vista da insubsistência forçada do critério anteriormente decidido, realizar o quê? Os ajustes necessários para que o concurso ficasse de pé dentro de uma credibilidade fenomênica, com apego à impessoalidade propagada no texto constitucional e na ordem constitucional. Ou seja, em nenhum momento, por nenhum período, jamais ficou decidido pela comissão que os candidatos poderiam ver computados número ilimitado de títulos até a respectiva convocação editalíssima. Não há, assim, falar também em perda de posições dos impetrantes em uma canetada. Não há mesmo. Diferentemente, pretendem os impetrantes após conhecido o resultado dos títulos, aplicar um critério que nunca existiu. Foi exatamente esse o ponto nevrálgico indicado no doutro parecer, não do Ministério Público local junto ao Tribunal do Piauí, como disse a doutora Ana Paula, mas sim o Ministério Público Federal junto ao STJ. O ilustre subprocurador da República, doutor Antônio Fonseca, num parecer denso, robusto, irretocável, anotou com a propriedade costumeira o quê? Leio apenas um trecho para não cansar vossa excelência. A tese de direito que prevalece é esta, uma vez aberta a fase da prova e com divulgação dos títulos e pontuação, não é mais possível alterar o critério de avaliação sob pena de afronta aos princípios da igualdade e da impessoalidade. Dentro do tempo, eminente professor, presidente dos trabalhos, ministro Gurgel, eminentes julgadores, esperam os recorridos por medida de justiça, seja negado o provimento ao recurso ordinário, seja mantido em colume o acordo do Tribunal de Justiça do Piauí e seja revogada, eliminar, deferida na TP 2158 e agradeço a atenção com que foi ouvido. muito obrigado, presidente. Pois não, foram duas belíssimas sustentações. Alguém ia se pronunciando que eu ouvi alguma voz? Na realidade, ministro Gurgel, eu pedirei apenas um esclarecimento de fato. Doutora Ana, já houve a sustentação oral de ambos, eu gostaria da compreensão porque senão a gente vai ficar aqui num bate-papo entre os advogados ou enfim, vamos agora ter um julgamento e se depois no decorrer do julgamento houver alguma necessidade de esclarecimento porque esclarecimento de fato é até se porventura no meu voto ou no voto de algum colega tiver algum equipe. Então, não em razão do que o ilustre advogado falou. Então, eu quero a compreensão de ambos para que a gente possa realizar o julgamento e se por acaso houver algum equipe por parte dos julgadores, aí sim, haverá oportunidade de esclarecimento de fato. Eu queria inicialmente saudar os dois ilustres advogados, foram duas belíssimas sustentações orais e mostra como no direito a gente tem que na realidade ter sempre a observância do contraditório da ampla defesa porque se eu tivesse ouvido apenas a doutora Ana Paula eu não teria dúvida que iria já votar a favor do que ela argumentou. Se eu tivesse ouvido o doutor Tacismo também eu iria votar com certeza seguindo o que ele falou porque ambos explanaram muito bem mas o processo felizmente isso vem de lições antigas o contraditório está estabelecido a ampla defesa também e ambos tiveram as oportunidades devidas de se pronunciar esse processo inclusive houve que se pode falar assim uma reviravolta porque na realidade a decisão inicial foi num sentido depois em barra declaração foi em outro enfim quer dizer tudo com base no contraditório como efetivamente deve ser eu só lembro para a minha igreja turma que sempre quando chega esses processos envolvendo cartório eu digo olha como os cartórios estão nos dando trabalho sempre lembro porque são muitos os processos envolvendo cartório e trabalho esse que não é apenas aqui no STJ é também no Supremo Tribunal Federal e no CNJ mas eu creio eu e eu digo até os ilustres advogados que participam pelo que ouvi doutor Tassis falando a doutora Ana também já de outros feitos em relação a cartórios que acho que tanto o CNJ como o poder judiciário está dando o norte resoluções estão sendo expedidas o judiciário vem dirimindo essas contendas de modo que vem um boom aí de processo com o que diz respeito a isso mas acredito que daqui a um tempo a gente vai ter um concurso mais sereno um concurso mais tranquilo um concurso em que os tribunais já estarão acostumados a seguir as determinações que foram colocadas através das resoluções do CNJ e também dos precedentes do judiciário eu iria até fazer porque esse processo eu estudei tanto desde o ano passado ele chegou via tutela provisória e chegou este ano o recurso propriamente dito já este ano que eu iria fazer até de memória até as datas eu tenho de memória a primeira ata de 2015 e depois a situação em 2016 mas em atenção aos ilustres advogados e para que a memória não venha me trair eu vou fazer a leitura de alguns trechos do meu voto para explanar a minha posição e eu então inicio houve um pequeno equívoco no início do processamento do recurso isso lá na base porque quando a parte entrou com o recurso ordinário ela entrou com o recurso ordinário e documentos e a juntada inclusive tem uma certidão a respeito disso né e por algum equívoco quando veio a digitalização esse processo veio só com o recurso ordinário em seus documentos mas isso aí depois foi devidamente no caso sanado não houve nenhum prejuízo né então eu destaco aqui não vou fazer a leitura a leitura toda né mas eu destaco faço apenas esses registros e que a análise das razões do recurso ordinário do recurso ordinário ela é prontamente possível e não há qualquer problema quanto a isso eu destaco também que essa corte já se manifestou no sentido de que em concurso público sendo silente o edital de lançamento acerca da data limite para obtenção de títulos e havendo a previsão de que compete a comissão examinadora a solução dos casos omissos ou duvidosos contidos no instrumento convocatório a estipulação da data limite no ato de convocação dos aprovados para aprovação de títulos não ofende o princípio da legalidade ou da isonomia já que a regra é fixada de forma geral uniforme imparcial dirigida a todos os concorrentes nesse sentido eu trago aqui algumas decisões não vou lê-las para não cansá-los mas trago decisão da primeira turma da lavra a época quando integrou o ministro Francisco Falcão trago decisão também do ministro saudoso e querido ministro Teori Zavascki também quando integrou aqui o STJ e no caso trago também na época da quinta turma quando examinava esse tipo de matéria da lavra do ministro Gilson Dílson e aí eu observo que na hipótese dos autos verifica-se que o edital número 1 de 19 de julho de 2013 que lançou o concurso público para autógrafo de delegações serventias extrajudiciais de notas e de registros do estado do Piauí foi de fato omisso quanto à data limite para obtenção dos títulos tendo previsto entretanto que aí eu coloco aqui os itens 13.9.1.13 demais informações sobre a sexta etapa avaliação de títulos constarão no edital de convocação para essa etapa e aí no item 17.32 a seguinte os casos omissos serão resolvidos pelo SESP-NB junto com a comissão do concurso público do Tribunal de Justiça do Piauí assim isso é indubitável ambos os ilustres advogados fizeram essa afirmação na sua sustentação oral e portanto também nas suas peças tanto de recurso como na resposta assim diante da omissão em questão estava a comissão do concurso autorizada a supri-la o que foi efetivamente realizado em reunião ocorrida em 26 de outubro de 2015 conforme a ata publicada no diário da justiça do estado do Piauí no dia 28 subsequente isso tá as folhas 159 nos seguintes termos aí eu vou ler o que é que ficou deliberado em ata em fase de reunião da comissão então foi determinado que sejam computados para as provas e títulos do certame os títulos adquiridos a data da entrega dos títulos então quer dizer até a data da entrega dos títulos então eles seriam computados e foi dito também porque foram dois itens e eu vou fazer questão de mencioná-los porque houve no caso por parte do Conselho Nacional de Justiça o exame com relação aliás com relação aos dois mas houve uma reforma no que diz respeito a esse segundo toque qual foi a segunda toque com relação a quantidade máxima de títulos de pós-graduação doutorado mestrado e especialização adotou-se o limite do parágrafo segundo item 2 item 7.1 perdoe-me do artigo 8º da resolução 8.7 de 2014 que foi mencionada também nas sustentações orais que é aquela resolução que exatamente para acabar com expressões utilizadas farra dos títulos então limitou esses títulos a dois no caso por doutorado mestrado e especialização resolução de 2014 vou voltar a esse tópico mas eu já adianto que o próprio Supremo Tribunal Federal e o próprio Conselho Nacional de Justiça eles modularam o uso dessa resolução eles disseram olha a gente vem no caso a estabelecer esse limite mas daqui para frente no que diz respeito aos concursos que já tinham fixado critérios outros tinha que se observar em homenagem ao ato jurídico perfeito a segurança jurídica ao princípio da confiança legítima enfim há vários há vários outros princípios então essa resolução veio está certa essa resolução 2014 mas tanto o CNJ como o Supremo Tribunal Federal disseram inclusive nesse mandato de segurança que foi mencionado que é o leading case o 33406 eles disseram olha essa resolução só vai para frente não pode atender não pode atingir concursos que já estavam no caso com os certames abertos então a referida da liberação da comissão foi objeto de procedimento de controle administrativo perante o CNJ tendo sido questionada a legalidade dos dois pontos a data limite para apresentação dos títulos e a limitação quantitativa deles foi definida liminar para suspender o concurso até que no caso se deliberasse a respeito do tema e o CNJ então proferiu decisão terminativa nos autos do referido PCA em que anulou apenas o ponto relativo a limitação quantitativa mantendo rígida a data limite para a entrega por não vislumbrar nenhuma irregularidade na fixação determinada pela comissão da referida decisão extraem-se os seguintes trechos então só para deixar claro o CNJ manteve o limite a certa data limite no caso do jeito que o o Tribunal de Justiça tinha fixado ou seja até a data da apresentação dos títulos e alterou a questão do número de títulos porque disse olha eu já modulei isso aqui essa resolução foi em 2014 o concurso foi aberto antes então eu não posso estar limitando vai valer essa limitação para os casos futuros mas vamos aqui para o que o CNJ disse não vislumbo irregularidade a ensejar a interferência do Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito ao limite temporal para aquisição dos títulos acadêmicos uma leitura atenta dos dispositivos do edital TJ Piauí 1 barra 2013 que delineiam a avaliação dos títulos denota que de fato não houve previsão editalícia quanto ao termo final para aquisição dos títulos acadêmicos e uma consulta à resolução CNJ 81 2009 também revela a inexistência de marco temporal quanto ao ponto em apreço nesse passo e não havendo norma geral fixando a data limite para aquisição dos títulos acadêmicos em concurso para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registros tem o que inexiste ilegalidade no ato da comissão do concurso que com fundamento no item 17.32 da edital aquele item que eu li que falava que a comissão então deveria deliberar a respeito de eventuais omissões e previamente a realização das provas supra a missão de italícia para que a regra de aferição de títulos acadêmicos dos candidatos seja aplicada de maneira uniforme isonômica e imparcial a propósito outro entendimento não nos parece ser possível pois a fixação de marco temporal pelo CNJ no atual estágio do certame ocasionaria por certo inovação jurídica e estabelecimento de regra geral não prevista na resolução CNJ 81-2009 que era a resolução que regulava esses certames anteriormente para uma situação específica ao Conselho Nacional de Justiça compete ao meu sentir neste momento verificar a legalidade da decisão do Tribunal de Justiça e após divulgação do edital que regulará a forma prazo horário local e demais condições da prova de títulos e eventual irregularidade praticada desse modo entendo que a decisão do Tribunal de Justiça que fixa o termo final para obtenção dos títulos e supra a omissão do edital anteriormente à realização das provas não afronta a resolução CNJ 81-2009 e não extrapola os limites da legalidade Anto exposto com fundamento na jurisprudência deste Conselho acerca das questões suscitadas nos autos revoga a decisão liminar concedida e com fundamento no artigo 25 inciso 12 do regimento interno do CNJ julgo parcialmente procedente o pedido para anular a decisão administrativa da comissão do concurso na parte em que deliberou por aplicar a resolução CNJ 187-2014 ao primeiro concurso para outorna de delegações de serventia extrajudiciais ou seja houve o exame dos dois pontos até quando se entregaram os títulos e o número máximo de títulos e o CNJ foi claro até quando se entregaram o título havia omissão a comissão já sanou eu não vou interferir isso está correto isso está legal agora no que diz respeito ao número de títulos como a resolução posterior abertura do concurso então eu estou aqui anulando e dizendo vale o critério que estava fixado no próprio edital ou seja sem limitar ah esse é um critério que estabelece a farra de título é um critério eu pessoalmente sou até contra esse critério mas esse critério esse ponto não vem à tona está certo e esse critério estava no edital o CNJ já corrigiu a partir de 2014 mas no caso não há especificamente o que se fazer no que diz respeito aos editais que já estavam no caso com o concurso em andamento e volto a dizer no próprio MS 33406 o Supremo Tribunal Federal nesse leading case assim também deliberou não obstante em 14 eu volto então para o meu texto que eu terminei a leitura lá da decisão do CNJ não obstante em 14 de setembro de 2016 quase um ano após a primeira deliberação acerca da data limite para aquisição dos títulos a comissão do concurso em uma interpretação equivocada da decisão proferida pelo CNJ assim indicado deliberou novamente sobre o tema decidindo que seria considerada como limite a data da primeira publicação da edital e abertura do certame nos seguintes termos foi suscitada a questão de ordem no sentido de que fosse revista a decisão proferida no item 1 da referida ata a fim de que fosse estabelecida data limite para aquisição de todos os títulos referidos no item 13.1 do edital de abertura do concurso como sendo a primeira publicação do referido edital tendo apresentado robusto arrasoado dos seus argumentos acolhidos pela comissão foi feita ressalva em referência e observada a decisão prolatada pelo CNJ no PCA número tal e demais itens da ata foram aprovados a comissão então a unanimidade decidiu por não ratificar o item 1 da ata de 26 de outubro de 2015 para estabelecer que somente serão considerados para fim de aferição de pontos na prova de títulos os títulos adquiridos até a data da primeira publicação do edital e abertura do concurso que foi em 19 de julho de 2013 sendo esta a limitação extensiva a todos os títulos elencados no item 13.1 do edital do concurso ou seja depois de um controle do CNJ em que o CNJ disse que essa data que tinha sido fixada pela comissão porque estava omisso o edital essa data estava correta resolve a comissão mudar a regra e estabelecer uma nova data limite agora dizendo o que era a data do edital isso é muito claro ato contínuo foi publicado do edital número 32 de 30 de setembro de 2016 primeira convocação dos candidatos para apresentação dos títulos nos seguintes termos e aí vem o item 13.1 1.1 1.1 para aferição para fim de aferição de pontos na prova de títulos somente será admitida a apresentação dos títulos adquiridos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso 19 de julho 2013 sendo esta a limitação extensiva a todos os títulos elencados no sub-item 13.1 nesse contexto para mim com todas as vendas parece certo que não obstante a comissão tivesse competência para a fixação da data limite para a obtenção dos títulos em razão da omissão do edital de lançamento do concurso não poderia promover uma primeira fixação e depois alterá-la a pretexto de observância de decisão do CNJ que não declarou volta a dizer a nulidade de fixação inicial assim vê-se que era escorreito o primeiro aresto proferido pelo tribunal de justiça do estado do Piauí no julgamento do mandato de segurança em que concedeu a ordem para declarar nula a deliberação da comissão do concurso no que diz respeito ao estabelecimento da edital inaugural do certame como data limite para a obtenção dos títulos determinando como limite temporal o fixado na deliberação ocorrida no dia 26 de outubro de 2015 devendo os candidatos terem inora oportunidade para apresentar os títulos do voto do relator colhem-se os seguintes trechos como se vê no texto transcrito o CNJ no tocante a data limite de entrega dos títulos considerou ígida a decisão da comissão do concurso deliberada em 27 de outubro de 2015 entretanto sob o fundamento que está amparada justamente na mencionada decisão a comissão em nova deliberação datada de 14 de setembro de 2016 materializada no edital 32 alterou a regra até então estabelecida passando a considerar a data limite de entrega de títulos a data da primeira publicação da edital isto é somente seriam válidos os títulos que os candidatos já dispunham naquela data ora na hipótese ao contrário do que se alega eu continuo fazendo a leitura do voto do acordo do tribunal de justiça do Piauí acordo original depois foi alterado via embados ora na hipótese ao contrário do que se alega o Conselho Nacional de Justiça validou a deliberação da comissão exarada em 27 de outubro de 2015 de modo que demonstrada sua rigidez pela corte fiscalizadora impreterivelmente criou-se expectativa contra as regras estabelecidas no edital nesse contexto a alteração posterior promovida pela comissão mostra-se ilegal pois além de violar o princípio da vinculação ao edital e do postulado da confiança a nova regra embora estabelecida antes da publicação da nota de títulos ocorreu após a publicação da nota da prova oral sendo a meu ver possível realizar uma projeção de resultados de sorte que quanto mais cedo se definem as regras de regência do concurso maior garantia de lisura se oferece aos participantes continuo aqui com a leitura com efeito o CNJ e o Supremo Tribunal Federal a apreciarem controvérsia similar a versada nestes autos conforme demonstrado em linhas anteriores firmaram entendimento no sentido de não ser possível alterar as regras da edital do concurso extemporaneamente como ocorreu no caso em exame argumenta-se ainda que o ato questionado constitui simples decorrência da autonomia administrativa conferida aos tribunais pela Constituição Federal ocorre que no caso a comissão já havia usufruído dessa sua autonomia e suprindo a omissão constante no edital inaugural fixando em 27 de outubro de 2015 e definindo que a obtenção de títulos poderia ocorrer até a data da sua efetiva entrega assim o mencionado entendimento veio apenas a confirmar a decisão supra uma vez que o relator em seu voto exarou a rigidez do edital do edital em relação a essa questão repise-se que o fato de se permitir a comissão sanar possíveis casos omissos não autoriza sucessivas mudanças de regra para não gerar instabilidade entre os candidatos e espancar qualquer evidência de favoritismo conquanto já na fase final do sertão e diga-se de passagem como já enfatizado a observância às regras do edital é fator decisivo para a preservação da lisura do sertão nessa perspectiva o Supremo Tribunal Federal analisando demanda referente ao concurso de notários do estado de Pernambuco o já mencionado MS 33406 cuja temática envolvia a regularidade das titulações manteve as regras contidas inicialmente no edital afastando as regras criadas após iniciar do concurso ainda que baseadas em melhores das intenções vejam é importante deixar bem claro pode ser que a intenção do Tribunal de Justiça do Piauí ao depois alterar fosse a melhor possível mas o próprio CNJ e o próprio Supremo Tribunal Federal já disse olha eu estou fixando esses novos critérios daqui para frente essa farra de título acaba mas em concurso a partir de 2014 e o CNJ também examinou no caso uma vez estabelecido o critério pela própria comissão do concurso já que o edital no caso era omisso eu não posso ficar permitindo que a comissão venha a alterar senão segurança jurídica e confiança legítima deixam de existir esse também foi o mote do MS 33 406 que como ele é muito referido nesses autos tanto por uma parte como pela outra volto a dizer a beleza do direito mas ambos fazem referência à MS 33 406 eu fui estudá-la até porque o impetrante é um querido amigo Francisco Queiroz Giseleca Cavalcante meu antigo colega no Tribunal General Federal da Quinta Região hoje diretor da Faculdade de Direito do Recife eu já tinha notícia desses autos a época ele comentou comigo mas por óbvio não tinha estudado com a digamos assim a perconciência necessária o que fiz agora e observei que o que o Tribunal fez o Supremo Tribunal fez foi exatamente preservar as regras do jogo a gente poderia assim dizer de uma maneira muito simples Supremo Tribunal Federal nesse MS 33 406 outro caminho não poderia ser enveredado sob pena de ofensa ao princípio de ofensa ao princípio da vinculação edital da segurança jurídica e da confiança que faz nascer quando a administração pública lança um edital para recrutar seus servidores vale frisar ainda que no presente caso os fundamentos apresentados pela comissão para alterar as regras anteriormente estabelecidas não se revestem de força a subtrair a vinculação às regras anteriormente fixadas eu ainda continuo mais uma vez a omissão editalista acerca do limite temporal dos títulos académicos foi suprida com a decisão da comissão do certame datada do dia 26 de outubro de 2015 decidindo-se o CNJ como se vê pela legalidade de tal ato de forma a não poderem se falar que o conselho nacional de justiça tem validado o entendimento exarado na data super o que o CNJ não acatou foi a limitação de títulos de doutorado mestrado em especialização em no máximo dois diplomas em conformidade com a resolução 8.7 tendo em vista que esta não se aplicaria aos concursos com provas já realizadas aí a comissão do concurso partindo desse ponto resolveu se reunir outra vez para deliberar novamente sobre a data limite para apresentação dos títulos considerando nessa oportunidade os adquiridos até a data da publicação do edital de abertura ora aqui sobreveio um novo critério pois após já ter sido sanada a omissão contida no edital inaugural a esse respeito pela deliberação em 26 de outubro de 2015 a qual após submetida ao CNJ não se verificou nenhuma ilegalidade não caberia a comissão se reunir novamente para deliberar sobre a mesma questão pois se tratando de concurso público não é dada à administração reiteradamente inovar nas regras de regência do concurso vale ressaltar que o CNJ não considerou ilegal a deliberação da comissão em sua totalidade apenas anulou como já mencionado várias vezes a parte que deliberou por aplicar a resolução 187 de 2014 mantendo-se sem mácula a disposição relativa à aquisição dos títulos a comissão é que por sua conta alterou o que já havia sido decidido volto ao meu texto ocorre que no julgamento do recurso integrativo entendeu o tribunal que seria a hipótese de acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos com base em duas premissas equivocadas primeira não é possível a alteração do critério de avaliação de nota de prova de títulos após a divulgação do resultado da correspondente prova motivo pelo qual a concessão da ordem seria inviável já que posterior à divulgação do resultado segundo em 14 de setembro de 2016 a comissão organizadora do concurso em virtude da decisão proferida pelo CNJ que tornou-se em efeito o critério estabelecido no dia 26 de outubro de 2015 estabeleceu novo critério determinando que para a realização da prova de títulos seriam considerados os títulos concluídos até o edital de abertura do concurso note-se que quanto ao primeiro a primeira premissa acima indicada ela na verdade é equivocada pois é certo que a comissão do concurso é vedada a modificação do critério de prova de títulos após a apresentação e divulgação do resultado o que entretanto não é a hipótese dos autos pois ao poder judiciário foi submetido a questão acerca da ilegalidade e alteração de regra do concurso então o judiciário estava examinando essa regra que no caso estava sendo objeto do mandato de segurança e quanto ao item o segundo item afirmou o voto vencedor que o CNJ no PCA já referido teria tornado sem efeito a data limite estabelecida pela comissão no dia 26 de outubro de 2015 determinando que seriam considerados os títulos obtidos até o edital de abertura do concurso o que não corresponde ao efetivamente ocorrido no julgamento do referido do PCA conforme anteriormente já demonstrado é um item que eu já analisei já mencionei por diversas vezes ademais isso é importante em 19 de dezembro de 2018 antes do julgamento dos embargos de declaração pelo tribunal de justiça do Piauí que terminou denegando a ordem o CNJ nos autos da reclamação para garantir das decisões aqui tem um número em decisão proferida pela eminente ministra Dias Toffoli analisou todos os expedientes formulados perante aquele conselho relativos ao concurso em questão e afirmou que a decisão proferida pelo TJ no julgamento do mandato de segurança concedendo a ordem estaria em conformidade com os julgados do CNJ vou ler aqui trechos do que foi decidido pelo CNJ nessa reclamação na lavra do ministro Toffoli por fim que a data limite para o cômputo de títulos seja a data da entrega fixada pela edital 32 de 21 de outubro de 2016 porque encontra-se de acordo com os pronunciamentos do CNJ e do Tribunal de Justiça do Piauí e prestigia os princípios da isonomia e da segurança jurídica e aí mais um trecho que ele diz em relação ao cômputo de títulos deve o novo edital de chamamento para apresentação fixar a data de 21 de outubro de 2016 ou seja a data ali até a obtenção dos títulos nos termos desse edital como data limite para cômputo e não aquela data de abertura da edital que era de 2013 isso está volto a dizer na decisão mais recente sobre o tema do CNJ com todas essas considerações para mim é certo que o direito dos impetrantes de obterem a anulação da deliberação da comissão do concurso ocorrida em 14 de setembro de 2016 apenas quanto a data limite para a entrega dos títulos abro aspas somente serão considerados para fim de aferição de pontos na prova de título aqueles adquiridos até a data da primeira publicação e consequentemente do item e consequentemente do item correspondente do edital 32 de 30 de setembro de 2016 bem como de ter estabelecido o parâmetro primeiro adotado em 26 de 2015 ou seja sejam computados para as provas de títulos do certame os títulos adquiridos a data da entrega dos títulos esse direito efetivamente na minha compreensão ele existe assim a data de entrega a ser considerada como limite para as aquisições dos títulos deve ser aquela estabelecida no primeiro edital de convocação dos candidatos para apresentá-los ou seja 21 de outubro de 2016 conforme previsto no edital 32 que assim estabeleceu os candidatos convocados para avaliação de títulos disporão dos dias 20 e 21 para a entrega dos títulos nesse mesmo sentido a conclusão do eminente presidente Dias Toffoli nos autos da reclamação já referida ante o exposto do provimento ao recurso e conserva ordem para anular apenas quanto a data limite para a entrega dos títulos a deliberação ocorrida em 14 de setembro de 2016 pela comissão do concurso público para outorga de delegação e serventias extrajudiciais de notas e de registro do estado do Piauí regido pelo edital número 1 de 19 de julho de 2013 e consequentemente do item correspondente para o edital 32 e B restabelecer os parâmetros adotados em 26 de outubro de 2015 garantindo como data limite para aquisição de títulos aquela fixada para a entrega no edital 32 ou seja até o dia 21 de outubro de 2016 eu terminei fiz um resumo do voto mas talvez tenha até me alongado mais do que necessário até em atenção aos ilustres advogados porque a matéria realmente é interessante é uma matéria que como eu disse passou pelo CNJ mais de uma vez foi no Supremo Tribunal Federal não esse caso concreto mas outros casos de forma assemelhada e achei interessante fazer todo esse resumo e na sequência então colho o voto do ministro Napoleão ministro Napoleão o microfone por favor está sem som ainda continua sem som pronto pronto ministro Napoleão agora liberou 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 com certeza a palavra é toda sua muito obrigado eu não estou vendo aqui mas estamos vendo vossa excelência estamos ouvindo é mesmo é mesmo beleza presidente eu ouvi atentamente as palhações da ilustre doutora Ana Paula do ministro 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 Tarcísio prazer em rever o ministro Tarcísio temos aproximação muito grande desde o tempo do TSE do TSE é onde tive a honra de trabalhar ao seu lado e ouvir as suas sempre eruditas e bem lançadas lições de direito eleitoral presidente muito importante a temática os dois advogados tinham a impressão que fizeram pronunciamentos de veras estarecedores o voto vossa excelência como centro também extremamente preciso e analítico presidente eu vou dizer o que eu entendi se é isto mesmo é parece que a comissão do concurso tinha a atribuição e a responsabilidade de solucionar os casos omissos ou contraditórios perfeito e uma vez exercida esta função de preencher um claro uma lacuna ou alguma contradição no texto da edital uma vez exercida não poderia mais reformar fazê-lo parece que não né então uma vez exercida a atribuição integradora não poderia retornar a esse mesmo assunto esse é um ponto que me pareceu quer dizer a comissão poderia alterar as regras da edital mas não a qualquer tempo não poderia fazê-lo a qualquer tempo não iria alterar ministro porque na verdade ela não alterou ele supriu a omissão isso exatamente isso então a alteração seria a modificação do sentido da redação de uma regra ou de uma realidade pré-existente como não havia isso havia era um gap havia uma falha era apenas preencher então a rigor não estaria alterando mas apenas suprindo não é isso pois bem uma dúvida o presidente ficou aqui na minha cabeça ficou não está na minha cabeça e diz uma coisa a decisão da comissão de voltar ao regime de apuração de títulos lá do primeiro edital se deu após a publicação do resultado do conto dos títulos quer dizer os títulos foram a pontuação foi dada aí depois de dada essa pontuação a comissão alterou o critério temporal dos títulos para dizer não só valem os títulos que o sujeito tinha lá na data do edital inicial eu não entendi foi isso ou se não foi após a publicação dos títulos foi após a publicação do resultado das provas escritas de qualquer maneira presidente foi mesmo uma alteração num momento em que o certame já estava em desenvolvimento inclusive com fases concluídas quer dizer a fase de prova escrita estava concluída a fase de títulos também publica os resultados aí depois de feito isso faz-se uma alteração no momento de cúmplice dos títulos ou seja só valem os títulos que o candidato tinha lá atrás e não os que ele adquiriu desse interregno eu não compreendi exatamente isso e depois outra coisa com relação a esse ponto como são várias datas deixa eu deixar claro uma coisa o certame já estava em andamento inclusive já a prova oral realizada mas os títulos propriamente ditos eles ainda não tinham sido apresentados certo o que aconteceu a comissão em 2015 estabeleceu inicialmente uma data e depois em 2016 ultimado o PCA estabeleceu uma nova data foi isso que ocorreu uma nova data mas já mas já havia etapas cumpridas do concurso a prova escrita e a prova oral etapas do concurso sim os títulos não tinham sido apresentados não mas etapas sim pois é mas já era possível antever o resultado provavelmente e outra coisa que eu não entendi presidente o recorrido o recorrido foi prejudicado com essa nova data ou foi favorecido o recorrido e o Estacício não deve esclarecer na verdade ministro Napoleão na hora em que se muda essa data dos títulos pessoas serão beneficiadas pessoas serão no caso aqui os recorrentes por óbvio se eles estão lutando pela manutenção do primeiro critério que foi fixado em 2015 por óbvio esse primeiro critério vai favorecê-los o recorrido se quer o critério de 2016 ou seja o critério que somente valia os títulos até a data de 2013 é porque também para eles isso aí é mais vantajoso eu volto a dizer aqui é importante mencionar que não estou aqui isso foi dito numa passagem do voto no caso do Supremo Tribunal Federal quando se examinou o MS-33-416 e aqui também repetido eu não estou aqui prestando ah esse critério era o melhor esse critério era o melhor a minha preocupação é com a segurança jurídica e a confiança legítima está certo? entendi entendi perfeitamente o presidente você lhe permitirei o esclarecimento de matéria fática o melhor presidente se for só de fato porque a doutora Ana também quis fazer o esclarecimento de fato é melhor por hora a gente ficar no debate entre os ministros se houver alguma questão realmente ah tal data que alguém se equivoque seria esse ponto específico seria a partir da dúvida do ministro Napoleão apenas para chamar atenção que o mandato de segurança não é impetrado contra a alteração feita lá em 16 ele já é impetrado depois do conhecimento do resultado o mandato mas dentro do prazo mas dentro do prazo porque não há discussão quanto a decadência não mas depois de conhecer os resultados eu acho que era isso que o ministro Napoleão estava perguntando perfeito mas foi dentro do prazo decadencial tanto é que não há nenhuma discussão quanto a isso não isso pode até ser no centesto no vigésimo dia não pode ser no vigésimo primeiro até 120 vale ministro Gugel pois não ministro Napoleão se vossa excelência não se importar minha ministra Regina eu gostaria de ter visto nesses autos e me comprometo olha bem como se fosse a cláusula desse edital que uma vez escrito ninguém pode mexer eu me comprometo a trazer na próxima terça-feira a próxima o senhor não vai poder fazer não tem sessão não? não tem sessão mas na outra pode na próxima sessão me comprometo a trazer da próxima sessão com o curso de cartório inclusive no Ceará sempre é coisa muito cheia de avanços e recursos de dificuldades é que eu estou imaginando só para já pedir vista não é ministro Regina estou imaginando que entre o primeiro edital e essa última alteração o recorrido obteve uns títulos e esses títulos obtidos parece que o colocariam lá na dianteira é o contrário com relação aos recorridos é mais vantajoso para os recorridos é mais vantajoso que se considere só até o que está até 2013 está entendendo? eu estou imaginando o recorrido o recorrido o oposto como o oposto dos recorrentes é para o recorrido é melhor só deixar claro para o recorrido é melhor que se compute o que ficou até 2013 já os recorrentes querem que se compute até 2016 ou seja até a data da entrega dos títulos e volto a dizer eu quero deixar isso bem claro para os ilustres advogados e para as partes também que sei que estão acompanhando que o exame que estou fazendo é muito é importantíssimo ministro Napoleão que o senhor peça a vista porque é um caso que como eu disse estudei de forma muito detalhada muito cautelosa e é bom que outros colegas possam lançar o olhar a respeito dessa matéria mas eu volto a dizer eu não estou aqui analisando o critério de justiça que deve ser computado porque se fosse por critério de justiça aí eu eu diria a vossa excelência que eu inverteria até a decisão do CNJ porque eu acho que essa farra de no caso de de títulos de se permitir não sei quantas especializações como é que a pessoa fazia 10, 15 especializações no ano isso era um absurdo com todo o respeito com todo o respeito a quem conseguia fazer mas eu que sou professor de pós-graduação estrito senso e lato senso também sei que isso é totalmente impossível então admitir esse critério mas veja e o ministro do Gervos a observação eu tenho impressão que essa farra de títulos compromete mais as instituições que otorgaram do que o sujeito que recebeu eu também lembro daquela lá em Fortaleza tinha um grande intelectual chamado Manoelito Manoel Eduardo Pinheiro Campos chamado Manoelito Eduardo ele escrevia 4, 5 livros por ano e às vezes era criticado na hora que você escreve 5 livros por ano aí ele dizia pai, faça o seguinte em vez de ficar me criticando escreva 6 me supere me supere no número de livros que eu publico por ano em vez de ficar me criticando então talvez eu acho que compromete mais as instituições que eu torno do que os alunos que recebem eu concordo com vossa excelência realmente 5, 6 cursos de até mesmo de especialização no mesmo exercício no mesmo ano letivo é realmente um caso raro mas se vossa excelência está de acordo presidente que eu peça a vista eu vou examinar esses aspectos aí porque me chamou muita atenção eu considero parece que alguém nesses dois demarcações entre uma data inicial e a outra parece que alguém obteve uma pletora de títulos e essa pletora de títulos colocou o sujeito em vantagem parece que é isso que eu estou entendendo eu vou analisar com toda calma lhe prometo trazer presidente sem falta nenhuma na próxima sessão eu vou proclamar o resultado mas antes só para concluir uma raciocínio para concluir esse meu raciocínio só para deixar claro eu não me preocupei até mesmo porque o exame que veio para mim não era isso de fixar critério de justiça ou não eu me preocupei em balizar de acordo com os princípios do edital do concurso de segurança jurídica de confiança legítima quais deveriam ser os critérios observados mas bem o julgamento por hora está suspenso eu proclamo que após o voto do relator dando provimento ao recurso pediu vista o ministro na apoio ao Maia eu indago as minhas colegas todos aguardam não é isso? como é que eu voto aqui para cima? aguardam os demais eu agradeço então a doutora Ana ao doutor Tassir as participações faço uma observação que se porventura o ministro Napoleão for cumprir a promessa ele diz que vai trazer na próxima sessão então sendo próxima sessão não precisa pautar ou seja é importante que vossas excelências fiquem atentos se por acaso não for possível ele trazer na outra sessão aí sim é que haverá necessidade de pautar e vossas excelências então serão intimadas uma boa tarde até a próxima oportunidade até mais doutora Ana até mais doutor Tassir um abraço bem vamos agora dar sequência aos processos eu vou eu vou indagar os meus eminentes pares antes de no caso chamar processos prioritários se pretendem fazer mais algum destaque porque não pretendendo eu irei então julgar o bloco dou o silêncio como ok então na verdade fica aprovada no caso a proclamação dos processos que estão no bloco aos ilustres advogados que pediram esclarecimento de fato sei que antes até do ingresso não permite o ingresso logo não doutora Bárbara muitos ficam acompanhando aí pelo Youtube então já ficam sabendo no caso do momento adequado do ingresso eu vou pedir só fazer uma observação que como o Youtube é muito pequeno de lei mas como o Youtube tem um delay é importante que assim que houver o ingresso o advogado faça o obsequio de já desligar porque senão a gente fica no caso ouvindo a repetição do que a gente já falou isso vai atrapalhar aqui o andamento da sessão e outra observação também que eu faço aos ilustres advogados é que eles estão ingressando para pedir de esclarecimento de fato mas na verdade é mais para acompanhar a sessão porque não se pode ter um esclarecimento de fato se ainda nem se começou o julgamento quer dizer ainda nem se sabe porventura o que é que os ilustres pares o que é que os juízes no caso irão se pronunciar então vou permitir na sequência o ingresso mas já ficam no caso sabendo que a gente vai dar oportunidade para o relator falar depois eventualmente se for o caso para alguém que tenha destacado falar e só então se no decorrer do debate algum ministro quiser pedir um esclarecimento ou realmente uma questão de fato fosse citada de forma equivocada o advogado vai poder se pronunciar mas por óbvio a gente não vai dar logo a palavra advogado porque o julgamento se inicia como todos sabemos através do relator bem eu chamo então doutora Bárbara peço que permita o ingresso do advogado que está para falar no item 9 que é o recurso especial 1.390.312 de Sergipe doutor Fábio Braga já está acompanhando aí a sessão eu observo aqui ministro Napoleão que o destaque tinha sido feito por mim e pela ministra Regina Helena e pelo que eu observo se eu não estou equivocado tanto eu como a ministra Regina tiramos o destaque não é isso ministra Regina? só confirmar senhor presidente um minutinho pois não o ponto constante exatamente senhor presidente da minha parte foi levantado como eu também levantei o destaque eu indago aos reminentes para se estão de acordo porque se estiverem eu já irei proclamar nenhuma observação mais então a turma por unanimidade negou o provimento ao agrado interno nos termos do voto do relator está ultimado o julgamento doutor Fábio eu agradeço a participação de vossa excelência até uma outra oportunidade tá bom? obrigado presidente até mais tchau tchau vamos agora para o item 4 da lista do ministro Napoleão é o recurso especial de número 1 milhão 585 mil 262 de São Paulo doutora Bárbara pode permitir o ingresso do próximo advogado é o item 14 viu ministro item 14 né perdoe eu mencionei o item é o item 14 recurso especial 1 milhão 585 mil 262 de São Paulo é deixa eu ver aqui a observação é ver quem destacou peço a paciência só um pouquinho são vários os destaques meu do ministro Cuquina aí do próprio relator também que fez que fez destaque é ministro Napoleão como o ministro Cuquina fez um destaque é e vossa excelência também eu indago se vossa excelência gostaria já de fazer um resumo do caso vamos ouvir o ministro Cuquina pronto o ministro Cuquina tem a palavra pela precedência senhor presidente eu confesso até que não havia detectado esse caso na no índice hoje mas o meu destaque ele ele mais se prenderia a questão da da competência da sessão de direito público para apreciar essa essa demanda seria seria isso ministro Napoleão não sei se vossa excelência ninguém ressuscitou ninguém ressuscitou né era só esse o destaque no primeiro momento se resumiria a isso senhor presidente eu já fiz o destaque ministro Napoleão porque pelo que eu vi aqui há um precedente da lágrima do ministro Benedito Gonçalves no recurso especial 1.260.130 de São Paulo que seria em sentido distinto do proposto pelo ministro Napoleão de maneira que em face disso se ele está quando concluir eu gostaria de me manifestar pois não de modo que em face disso eu lanço o destaque partindo da ideia de que haveria necessidade sim do registro na junta comercial desses atos de cooperativas mas bem vamos ouvir é uma rápida observação vamos ouvir antes de passar a palavra ao relator vamos ouvir a ministra Regina muito obrigada senhor presidente eu não fiz o destaque porque o item já estava destacado mas eu penso que são dois aspectos aqui que eu gostaria de chamar a atenção o primeiro deles o ministro Coquina já apontou porque se trata de um caso que envolve registro público e penso que pelo menos tenhamos que ter uma reflexão independentemente da suscitação da questão ministro Napoleão temos que ter uma reflexão se este caso realmente nos compete porque eu estou lembrando aqui o artigo que diz o artigo nono parágrafo segundo inciso 11 do nosso regimento interno que está expresso nos seguintes termos a competência das sessões e das respectivas turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa diz o capítulo nono parágrafo segundo a segunda sessão portanto a sessão do direito privado cabe processar e julgar os feitos relativos a inciso 11 registros públicos mesmo quando o Estado mesmo quando o Estado participar da demanda então vejam que a questão registral é matéria na segunda sessão então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar como o ministro Kina já observou acho que pelo menos temos que ter uma reflexão ainda que venhamos a afirmar a competência da sessão o segundo ponto diz com que vossa excelência ministro Gugel acabou de pontuar vossa excelência bem lembrou a decisão do ministro Benedito justamente ao julgar aqui o RESP 1.260.130 de São Paulo julgamento de 2016 mas em verdade essa decisão foi monocrática ela não veio esse recurso não foi apreciado pelo colegiado como vossa excelência mesmo colocou então vejam só nós temos ao que parece um tema inédito na turma e um tema em relação ao qual suscita alguma dúvida a questão da competência interna então eu penso que seria que o caso minha proposta que o senhor relator fizesse uma explanação do caso fizesse uma explanação de por que acredita que não obstante o regimento indique que matéria registral mesmo quando o Estado participe da demanda é de atribuição da segunda sessão por que seria a competência da primeira e em sendo assim também explanando por que o tema como eu disse no colegiado ao que parece não foi apreciado então a decisão foi monocrática do ministro Benedito e não foi apreciada ao colegiado por meio de agravo interno então nós não chegamos a apreciar essa questão me parece que é bem relevante o tema eu acho eu penso que seria interessante o ministro Napoleão expor a competência expor o seu voto para que nós possamos então discutir não é? não foi não muito obrigado ministro ministro Gurgel vai decidir se é se merece encaminhamento também as minhas não com certeza a palavra agora é do relator ele mesmo também tinha feito o destaque eu tinha feito o destaque eu acho que é da primeira sessão por que no precedente 1, 260 130 da lágrima do ministro Merida Gonçalves ele decidiu uma tranquilidade que é própria do seu espírito superior e altaneiro mas ministro Napoleão se me permite a parte é exatamente o recurso que eu citei que foi julgado monocraticamente então nós já podemos imaginar que o ministro Benedito entenda assim mas o colegiado não apreciou não apreciou nem a questão da competência eu me aprecio pois não tentarei explicar o que se passou pela minha cabeça no momento em que entendi a competência da primeira turma o que se passou na minha cabeça naquele momento eu não tinha ouvido o réptico de vossa excelência e nem tinha imaginado que tal réptico fosse dedutível já que o ministro Benedito monocraticamente decidiu uma questão rigorosamente similar me pareceu e continua me parecendo que essa questão é secundária a meu ver secundária porque ele apreciou e ele ele que é um exímio detectador de ofensas ao regimento ele inclusive foi presidente da sessão de regimento ele nada escapa dele eu diria até alguma coisa pode dizer com o ministro Coquina o ministro Benedito em matéria de regimento é um verdadeiro jesuíta ele identifica vamos invocar a interpretação autêntica eu vi o ministro Benedito eu não faço questão cerrada de nada eu não faço questão cerrada de nada inclusive minha parte de competência que na minha opinião se a parte não suscita é coisa absolutamente descartável na minha opinião se a parte suscita eu terei que decidir se não suscita eu decido mas nenhuma objeção em segundo lugar a cooperativa por perfil constitucional merece um tratamento privilegiado um tratamento diferenciado um tratamento distinto então o registro de comércio da ajuda comercial é para as empresas comerciais indústria comércio agricultura etc a cooperativa é um ser a parte é um bicho singular nessa fauna do capitalismo até tem pouca possibilidade de respirar as cooperativas tem até um caso hoje está vindo hoje na nossa sessão eu ia na na sessão eu trago um caso de cooperativa exatamente um caso de cooperativa de ato ato cooperativo típico quer dizer faz-se tudo para criar uma cooperativa e depois faz-se tudo para tratá-la como uma empresa comum de direito comercial comum inclusive exigir o registro na junta comercial então eu acho que é uma contradição uma contradição sistêmica jurídica a Constituição prevê que a cooperativa deve ter um tratamento tributário inclusive diferenciado e exigir que se registre como se registra qualquer empresa comercial ou industrial essas são as razões que me convenceram primeiro que a competência é direito público segundo que não há necessidade não há exigibilidade de a cooperativa não obrigatoriedade do arquivamento de todos os seus atos e documentos referentes ao seu desenvolvimento e estrutura perante a junta comercial inclusive porque isso foi implantado por um parecer um parecer do Departamento Nacional de Comércio que é salvo engano pelo Ministério da Justiça salvo engano bom o Departamento Nacional de Comércio que é merecedor dos maiores incômodos elogios e louvações mas não ao ponto de poder criar uma obrigatoriedade para as cooperativas que tem por imposição constitucional um perfil destacado são essas as sintéticas razões que me levaram a se decidir agradeço a vossa excelência presidente pois não ministro Napoleão pergunto se ainda gostaria de debater ou se já posso escolher os votos eu gostaria de debater senhor presidente até gostaria de ouvir o ministro Benedito se o ministro Benedito tem essa convicção mesmo a decisão já tem algum tempo mas enfim porque eu penso que o regimento é muito forte ao dizer que matéria registral é da segunda sessão inclusive quando o Estado fizer parte no caso a união é parte da demanda me parece que é muito forte a prescrição então para entender entendermos que se trata de competência desta sessão da primeira sessão da primeira turma em desdobramento nós podemos dizer exatamente porque que não se aplica o artigo nono parágrafo segundo inciso onze como aliás bem eu não faço presidente eu não faço nenhuma objeção nenhuma 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 eu acho que não é se não fosse o primeiro caso eu estou concordando com isso eu não faço nenhuma objeção tem o meu aplauso independente de debate isso é coisa de competência ministro sem que a parte levante para mim é secundário eu não me importo não de mandar para a discussão concordo plenamente se essa orientação partir você não colocar em votação nem debater se mandar para a discussão é humano eu estou de acordo estou de plena mas ministro Napoleão a questão foi trazida ao colegiado eu tenho que colocar para o colegiado eu estou dizendo eu estou dizendo eu na minha opinião quando nós debater é só votar se a turma decidir que era a segunda sessão eu estou absolutamente de acordo ministro Gurgel se vossa excelência me permite um breve esclarecimento de fato a respeito da colocação do ministro Napoleão existe no caso de fato um parecer que é do antigo do extinto o ministério da indústria e comércio exterior que tinha em seu corpo a questão do registro comercial uma secretaria de estado específica para esse ponto que hoje foi sucedido pelo ministério da economia apenas isso gostaria de esclarecer porque de fato existe esse ato que regeu vamos dizer o registro desse ato uma orientação do ministério para que houvesse o registro desse ato da cooperativa nesse sentido então a minha colocação apenas isso obrigado tomás pelo esclarecimento colho então o voto do ministro benedito na sequência senhor presidente desculpa nós estamos votando só competência é uma preliminar pode ser pode ser não se no caso tem essa questão preliminar com certeza iremos nos posicionar inicialmente quanto a isso e por mim também então acho que é isso ministro cuquino acho que nós temos que discutir porque é prejudicial vamos discutir isso ministro benedito por favor com a palavra então eu prefiro na hora do voto tá bom então tá não estamos votando não estamos só discutindo a questão da competência não é isso? isso perfeito esse tema se o ministro Napoleão lembrar chegou na corte ministro Raul sustentou que registros públicos seria todo e qualquer registro de órgãos do comercial cooperativa e lá na turma na corte me lembro que aí ficou não definido falando que quando envolve aquela lei de registros públicos seria um ato administrativo seria uma sessão mas não definiu o que tá reinando do meu conhecimento será que esse registro mesmo estado participando a competência da segunda sessão e eu mantenho ainda o voto a decisão monoclase da ocasião 2016 que eu proferi pela interpretando artigo nono o parágrafo é segundo né inciso 11 trata-se junto comercial de registros públicos mesmo que o estado participe competência segunda sessão tudo bem ministro Benedito é vossa excelência então tá se posicionando pela porque naquela monocrática como a questão não veio à tona aí vossa excelência julgou como se fosse aqui da primeira mas vossa excelência agora se posiciona pela segunda não é isso até fazendo o registro que naquela sentada eu abri aqui a decisão não houve discussão então ministro Benedito examinou sem maiores análises mas foi também monocrático perfeito porque temos em marco né perfeito ministro cuquina senhor presidente eu até confesso que agora eu me pautaria me pautaria exatamente pelo que o considerando que o próprio relator expressou que não não oporia resistência e como ministro Benedito teve um precedente seu invocado né eu aguardei exatamente a manifestação de sua excelência mas agora com esses dados que trouxe o ministro Benedito né com essas informações eu tenho também por compreender senhor presidente pela pela remessa do feito a segunda sessão pois não ministro Regina da mesma forma senhor presidente eu acho que a prescrição a norma contida no regimento é bastante forte eu não vejo não veria como criar uma situação excepcional que fugisse até porque talvez por isso justifique que nós não tenhamos casos sobre esse assunto então justamente porque os casos de registro vão todos para a segunda sessão obrigado exatamente quando não tem caso na TUMIS me acende vai estranhar né ministro Benedito entrou o habeascopio agora a prisão isso aqui não tem aqui não só se for disciplinar réu preso não é réu preso não é disciplinar bem o próprio relator então também manifesta a sua concordância de maneira que eu então também observo a competência da segunda sessão e ministro Napoleão só para no caso deixar claro então eu posso proclamar que a turma deliberou por essa remessa e também anulando porque como a competência é nossa é melhor a gente mandar a decisão anulada não é isso? não é prejudicado o agravo não é isso? então a turma deliberou por reconhecer a competência da segunda sessão para o exame da matéria e por consequência anulou a decisão proferida julgando prejudicado o agravo interno do Tomás então o processo será remetido para a segunda sessão e lá apreciado tá bom? obrigado pela participação até uma outra oportunidade vamos agora chamar o item 3 do ministro Benedito Gonçalves é o agravo em recurso especial de número 1 milhão 324 mil 14 do Maranhão o destaque foi feito pelo ministro Napoleão e dentro da sistemática já adotada aqui por esta turma eu com a permissão do ministro relator eu já passo a palavra para o ministro Napoleão fazer o seu destaque eu vou fazer uma leitura da parte fundamental das razões que eu era em que o ministro Benedito o agravante isso eu tem o direito de produzir prova tendente a afastar a configuração de dolo na conduta que ele foi imputada porém a cor de origem mantendo o julgamento antecipado da causa negou esse direito interferindo o pedido do agravante e número do próprio requeriu a produção de prova testemunhal essa é uma ação de improbidade o elemento subjetivo no caso do caso é fundamental há um precedente do ministro de teoria onde diz processual civil administrativo violação do artigo 535 do CPC inocorrência improbidade administrativa improbidade administrativa tipificação indispensabilidade do elemento subjetivo dolo nas hipóteses dos artigos 9 e 11 da lei tal e culpa pelo menos nas hipóteses do artigo 10 precedentes cerceamento de defesa configurado já que foi negado a recorrente a posição de prova tendente a afastar a configuração do elemento subjetivo recurso especial provido há também uma decisão do ministro Sérgio Cuquina no RESP 1419-060 onde sua excelência diz exatamente a mesma coisa 32 a condenação pela prática de ato de ato de empatia administrativa que causa lesão erária depende além da comprovação de prejuízo efetivo para o patrimônio público da existência de ação ou omissão do agente público capaz de causar ainda que involuntariamente resultar da danosa patrimônio público a ausência que o ministro Cuquina é o 1451-163 diz o ministro Cuquina no item 2 da sua emenda nos termos da jurisprudência afirmada no âmbito deste superior de uma justiça o pedido de assinamento do erário reclama comprovação de lesão efetiva do patrimônio público não sendo possível caracterizar o dano por mera presunção e tem o outro ministro Cuquina que é o resto 1585-939 onde ele diz nos termos da jurisprudência afirmada no âmbito desta corte as condutas do artigo 10 demandam a comprovação do dano da jurisprudência do público não sendo possível caracterizar como era a presunção o caso aqui é porque a ação de improbidade foi julgada antecipadamente eu tenho impressão tenho essa impressão que não cabe o julgamento antecipado da livre nas ações sancionadoras por causa do preceito que está caindo no oblívio como diz o ministro que está caindo no esquecimento por causa do preceito da verdade real não se pode dispensar a acusação nenhum tipo elementar nenhum elemento caracterizador do tipo nenhum dado elementar do tipo penso eu por exemplo a lesão o dolo no artigo 11 se não está comprovado o dolo não ocorre o início do artigo 11 pode ocorrer outra coisa a lesão era o artigo 9 e o enriquecimento ilícito no caso do artigo 10 então essas coisas eu penso no início que devem ser cumpridamente comprovadas essa é uma orientação que se detecta na jurisprudência mais antiga no tribunal antiga mas recente ainda não é coisa antiga não já é antiga assim do tempo que você ainda não era nascido não já é no início Sérgio Cuquinho é um de 19 olha um de 19 de 18 de 18 ministro Cuquinha outro de 18 também os 3 de 18 dois anos ministro Cuquinha dizendo que o elemento subjetivo doloso é indispensável para a caracterização dos asens de probabilidade do artigo 11 e no caso aqui houve o julgamento antecipado da LIDE sem a ouvida de testemunhas requeridas tempestivamente pela pelo acionado o meu voto é no sentido de devolver esse processo à origem anulando desde o momento do inferimento da ouvida de testemunhas para que seja proferida outra decisão e que comprove ou não comprove a ocorrência desse elemento subjetivo ou do dolo do dolo ou do dano ou do enriquecimento enfim isso que pra mim é essencial na improbidade enriquecimento dolo ou lesão essa é a minha observação que faço ao mestre Benedito porque tenho um crescente um crescente sentimento de amizade fraternidade e mesmo de identificação judicial gosto muito do mestre Benedito e tenho certeza que é possível se detectar um cerceamento aí as testemunhas da pessoa não puderam ser ouvidas julgamento antecipado da lida julgamento antecipado de lida sancionadora eu acho isso uma novidade desnecessária desnecessária deve-se permitir ao acusado a ampla defesa quer ouvir testemunha traga as que eu ouvirei fazer o perícia faço isso é ampla defesa quando indefere as testemunhas como é que o sujeito vai provar alguma coisa sem as testemunhas eu penso que isto não é de boa diretriz judicante em matéria sancionadora pelo menos por causa desse preceito da verdade real eu não creio que se deva eu nunca ouvi ninguém dizer isso que se deva afastar da ação de improbidade a verdade real que é tão característica tão típica da ação penal é só presidente obrigado é só isso mesmo e agradeço a vossa excelência eu penso que João Cânico Carvalho Neto tem direito de vestir testemunhas dele é só obrigado não ministro Napoleão com a palavra o relator ministro o microfone eu não ouvi minha voz que alguma coisa está errada está em ordem está errado aqui então o ministro Napoleão falou muito bem na questão de mérito só que temos uma situação esse resp foi inadmitido na origem na inadmissão um dos fundamentos foi aplicar a súmula 7 nas folhas 1252 do agrave interno eu falo aspa na espécie o agravante não impugnou especificamente a aplicação da súmula 7 pela decisão agravada contra a pretensão recursal de rever a conclusão do acordo recorrido contra as seguintes questões um em ação referente a irregularidade em licitação o deslinde processual depende da aflição das provas documentais carregadas ao processo e no caso o juiz dispensou a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes ao constatar que o acervo documental dos autos era suficiente para nortear e instruir o entendimento dois ficou caracterizado dolo genérico pela simulação da inexibilidade indevida de licitação que seria obrigatória contratando-se diretamente empresa que por sua vez cometeu diversas irregularidades na condução do concurso estando caracterizada a malversação dos recursos públicos a súmula 7 não houve impugnação então aí a parte interpõe o interpôs o embate da declaração e eu falo há sinais que não ocorre omissão ou julgado que não adentra matéria de mérito trazido no agravo interno se esse recurso nem sequer chegou a ser conhecido por falta de cumprimento de requisito para a sua admissibilidade e o voto então eu estou rejeitando os embargos de declaração presidente pois não ministro 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 senhor presidente fora de dúvida que o eminente ministro napoleão discorreu sobre um tema da maior relevância que diz exatamente com o acesso aos meios de prova no que possa colidir com um antecipado julgamento mal posto pelo magistrado sem dúvida mas aqui ministro napoleão e aqui eu peço a compreensão de vossa excelência que pese a essa relevância que mencionei fato é como acaba de esclarecer doutor relator ministro benedito a apreciação da questão trazida ao STJ ela não chegou ao patamar de mérito ela esbarrou antes em óbice da súmula 182 na medida em que como mencionado não houve um combate frontal a um dos impeditivos indicados ou seja a súmula 7 o que o que a meu sentido tanto inviabiliza nada obstante como digo a relevância da questão da pretensão mas esse óbice nos impede pelo menos assim penso na linha do que coloca o doutor relator desse modo portanto pedindo vênia ao ministro napoleão acompanho o relator no sentido do desprovimento dos declaratórios presidente e antes vossa excelência basta falar para o ministro Regina e o voto de vossa excelência também eu posso fazer uma belíssima observação por favor presidente aqui no caso a condenação foi por presunção o ministro Coquina já afirmou várias vezes que esse tipo de autoimprovidade depende da lesão a lesão e o cerceamento da audiência de testemunhas sempre jogam uma sombra sobre a legitimidade do processo o juiz entende que as testemunhas não vão dizer nada útil mesmo sem saber o que elas vão dizer só se sabe o juiz pode ouvir as testemunhas e descartar o préstimo delas mas sem ouvi-las como é que ele sabe que não vai ter utilidade porque é que ele acha que as testemunhas não vão trazer algum elemento importante para a formação da sua convicção se ele não ouviu as testemunhas eu penso presidente que nunca é bom nunca é salutar nunca é digno para a jurisdição cercear desnecessariamente a prova estivesse querendo ouvir uma pessoa no Japão e outra na Irlanda e outra na Austrália dependendo tudo de carta rogatória eu entendo que era um estratagema dilatório mas aqui ele quer ouvir as testemunhas eu acho que é normal ele quer ouvir as testemunhas para dizerem alguma coisa nem que seja testemunha de referência dizer alguma coisa sobre o seu conceito sobre a sua reputação sobre o seu desempenho como gestor e tal tudo isso tem influência se não na identificação do fato na dosimetria da sanção então se não se tem nada favorável dito por ninguém ao sujeito só se tem a acusação não se ouve ninguém falar a favor dele ninguém falou a favor dele só as pessoas que o acusaram puderam falar ou trazer documentos e tal e a defesa dele que ele acha que é defesa oral não pode ser ouvida porque o juiz acha que não precisa então ninguém falou por ele ele terminou sendo sendo condenado sem ter acesso ao devido processo só isso presidente agradeço pois não ministro Napoleão vamos agora ouvir a ministra Regina para o seu voto senhor presidente eu também peço licença ao ministro Napoleão para acompanhar para acompanhar o seu relator eu também no mesmo sentido que a partir do momento em que não foi conhecido o agravo a jurisdição do STJ não se inaugurou de maneira que esses elementos que foram trazidos pelo ministro Napoleão infelizmente não podem ser examinados e assim eu proclamo a turma por maioria rejeitou os embados de declaração nos termos do voto do relator vencido o ministro Napoleão Maia com isso doutor Israel está ultimado o julgamento desse processo agradeço a participação de vossa excelência acompanhando aí o feito vamos agora para o item 6 do ministro Coquina perdoe-me na verdade é o item 1 eu estou lendo aqui às vezes a ordem da prioridade a prioridade 6 mas na verdade é o item 1 do ministro Coquina agravo em recurso especial de número 29.285 do Paraná pode permitir o ingresso do advogado eu observo aqui nesse item que não há nenhum destaque ministro Coquina gostaria de fazer alguma observação como relator ou já posso se algum colega tiver alguma observação eu irei se não tiver eu irei proclamar senhor presidente é uma cuida-se aqui apenas de uma adequação ao entendimento do supremo tribunal federal um processo que estava retido na vice-presidência e agora retornou a este colegiado então está se invertendo a a decisão no sentido de de dar por inoportuna a a nódula invocada pelo pelo órgão em que servia a parte acho que aqui no caso era o INSS então foi nesse sentido que estou aqui promovendo essa adequação que disse o supremo que o tribunal de contas dispõe de cinco anos para fazer reparo contados do ingresso no tribunal na corte de contas do expediente para fins de apostilamento da aposentação pois não indago mais uma vez aos pares se tem alguma observação a fazer não havendo então eu proclamo o resultado pois não doutor Rafael eu poderia só fazer um esclarecimento fático com relação que pode repercutir sobre o resultado realmente é fático pois não doutor Rafael se for realmente fático porque na verdade a gente tem adotado uma sistemática de indagar aos colegas se querem algum esclarecimento mas vossa excelência como advogado tem o direito se for por favor eu agradeço só chamar atenção para o fato de que no acordo regional não tem a data de chegada do processo no TCU na corte de contas essa matéria nunca foi decidida sob essa ótica nesse processo de maneira que o resultado na verdade deveria ser o retorno dos autos à origem mas é só esse ponto mesmo que eu queria deixar mais claro e agora eu acompanho o resultado pois não doutor Rafael eu agradeço o esclarecimento que foi feito o ministro Coquina como relator tem a palavra com relação a esse fato que foi trazido de que no acordo recorrido não haveria menção a data de ingresso dos autos no tribunal de contas dos autos que eu digo do procedimento administrativo referente a essa aposentadoria pois não senhor presidente eu digo que efetivamente o doutor Rafael Monteiro ele trouxe uma informação que encontra respaldo nos autos não há efetivamente um dado seguro a esse respeito e isso eu considero na decisão partindo da constatação de que há mais de cinco anos que precederam a glosa já havia passado pelo tribunal de contas da união um procedimento relativo a essa aposentadoria isso no ano de 99 então ainda que não haja uma data segura é lícito crer que para antes de 99 esse procedimento já estivesse deflagrado no tribunal de contas e considerando esse marco até o momento da glosa teria transcorrido prazo superior ao lustro então por isso que me senti à vontade no sentido de compreender que havia sido superado o prazo quinquenal sem prejuízo de que evidentemente o doutor Rafaela em sede aclaratória possa trazer algum dado mais substancioso em contrário ao que afirmo na presente decisão muito obrigado pois não todos de acordo então eu proclamo que a turma por unanimidade deu provimento ao agravo regimental para adequação da decisão prevista no artigo 1040 inciso 2 do código de processo civil 2015 doutor Rafael com isso esse julgamento está ultimado agradeço também a participação de vossa excelência até uma outra oportunidade vamos agora ao último item prioritário para depois a gente poder fazer aquele famoso intervalo esse item é o 1 da minha relatoria é o recurso em mandato de segurança de número 50.369 do Rio Grande do Sul eu observo ministro Napoleão que há um destaque de vossa excelência o destaque diz respeito apenas a questão da multa que vossa excelência disse que ficaria vencido com relação a multa mas aí eu observo ministro Napoleão que a gente está aplicando multa nesses casos de agravo interno exatamente naquela situação que a gente inclusive acordou com vossa excelência quando a referência cancela o destaque e atenção então ao advogado que está presente eu vou fazer um rápido resumo aqui e se porventura algum colega quiser algum esclarecimento então eu passaria a palavra ao colega o tema é conhecido porque o tema é de concurso público candidato aprovado fora do número de vagas há uma mera expectativa de direito não há registro de preterição e também a cláusula de barreira foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal então são temas decididos pelo Supremo em repercussão geral a matéria que a gente julga eu poderia dizer praticamente toda sessão toda semana no que diz respeito a essa questão especialmente candidato aprovado fora de número de vagas e também essa questão da possibilidade de estipulação de cláusula de barreira também já é tranquila eu portanto estou negando provimento ao agravo interno algum colega tem alguma dúvida algum pedido de esclarecimento todos de acordo então eu já proclamo a turma por unanimidade negou provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator doutor Ricardo então que veio acompanhar agradeço a participação até uma outra oportunidade e com isso eu vou fazer um rápido intervalo voltaremos em seguida com o bloco de vista a doutora Bárbara está aqui indagando se a aplicação de multa subsiste sim porque o doutor Napoleão retirou o destaque então foi por unânime foi unânime a decisão com a aplicação de multa tá bom quanto a esse caso e vamos para um rápido intervalo até logo mais 10 minutos presidente isso 10 minutos presidente Napoleão pronto ok estamos reiniciando aqui a nossa sessão da primeira turma e vamos agora para o bloco dos votos vista o primeiro é o item 12 da pauta do ministro Napoleão recurso especial 1 milhão 526 mil 011 do Rio de Janeiro são embargos de declaração o relator é o ministro Sérgio Cuquina deixa eu só verificar aqui porque aqui no meu sistema aparece Sérgio Cuquina ali está aparecendo é o ministro Sérgio Cuquina está atualizado agora no caso deixa eu pegar aqui porque ali estava e sumiu eu vou voltar para o meu o meu sistema aqui bem rápido o relator é o ministro Cuquina como eu havia mencionado que rejeitou os embargos de declaração o ministro Napoleão pediu vista antecipada todos os demais aguardam o ministro Napoleão tem a palavra presidente se você ler se permitir vou fazer a leitura apenas da emenda com a vontade vamos lá no caso da exame constate-se que a insurgência trazida no apelo nobre merece ser acolhida está vendo especificamente quanto a violação do artigo 5352 do código do Zayde por vícios de omissão e obscuridade não supridos pelo tribunal de origem dando horas dos autos da edifícia do tribunal de origem não apreciou os argumentos da contribuinte apresentados em empates laboratórios de que o acordo não se vazou em premissa fática manifestamente equivocada pois a discussão dos autos não se coaduna com o benefício fiscal de redução da base de cálculo na operação subsequente na forma do artigo 2657 do 96 do Rio de Janeiro mas sim no reconhecimento da inexigibilidade do ICMS trata-se na verdade da redução da base de cálculo na venda de álcool hidratado carburante decorrente essa redução da aplicação do subsídio conferido aos foroturos de álcool denominado frete de uniformização de preço do álcool o famoso FUPA ressarcido pelo departamento de combustíveis sem a incidência do ICMS não tendo o tribunal feito referência às indicadas alegações de fato por violação 5352 do CPC 73 o que resulta em declaração de nulidade do acordo ou de declaratórios da Corte Estadual por força de interpretação equivocada dos fatos ou objetos destes álcool meu voto visto respeitosamente pelo acolhimento dos embargos de declaração da empresa a nulidade do acordo por ferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a fim de que sejam sanadas omissões e obstruidades apontadas em divergência do voto apresentado pelo eminente ministro relator Sérgio Poquina o tribunal não se posicionou sobre essa matéria a matéria não é de não é a matéria de reconhecimento de inexistibilidade do ICMS na operação com álcool como todos nós sabemos há uma um benefício para os produtores de esse FUPA e esse FUPA faz baixar o preço então quando baixa o preço na saída por causa dessa FUPA a base de cálculo passa a ser outra e isso foi analisado pelo tribunal mas a questão era a inexigibilidade dessa diferença que o físico promenense cobra no início do indivíduo entendendo se o produto entrou por 10 e sai por 8 a base de cálculo na saída deve ser 10 no mínimo que entrou essa redução se dá por causa dessa FUPA essa FUPA é um ressarcimento pelo DNC e onde não tem incidência de CMS a venda de álcool hidratado carburante decorrente dessa redução da aplicação do subsídio com o físico das produtoras de álcool e a FUPA essa é a questão eu penso que é melhor voltar para o o grau originário o segundo grau originário digo aqui do item 15 do meu voto é só um item em seus aclaratórios a contribuição acelerou que o acordo se ocasiou em premissa o fato manifestamente equivocado pois a discussão dos álcool não se coaduna com o benefício de redução de base de cálculo pois o que se busca é o reconhecimento da inegibilidade do ICMS considerando que a redução da base de cálculo na venda de mercadoria decorreu do fato que na sua aquisição foi pago subsídio aos produtores de álcool denominado FUPA ressarcível pelo DNC sem a incidência do ICMS essa é a questão que baixa o preço mesmo e ao baixar o preço qual vai ser a base de cálculo de incidência vai ser o preço rebaixado na minha visão deve ser o preço rebaixado e isso o tribunal não analisou apesar de opostos declaratórios daí porque o meu voto é para voltar ao Tribunal de Justiça Rio de Janeiro para que apreciaram de julgar as omissões e as obscuridades essa é a questão existe realmente a FUPA como todos nós sabemos a FUPA abaixa o preço do álcool carburante e qual deve ser a base de cálculo o preço rebaixado com benefício ou sem o rebaixamento na minha visão é com o rebaixamento porque senão desaparece a utilidade em parte do incentivo mas isso o tribunal não apreciou se pudermos apreciar agora voltar agora eu diria que a base de cálculo do ICMS é o preço rebaixado com a FUPA mas isso não foi julgado na origem daí porque o meu voto está no sentido de voltar lá para eles apreciarem isso e dizerem como deve ser feito esse novo cálculo olha aqui lá no item na emenda da emenda do acordo eu digo em base do voto no agravintal e tal ocorrência do ICMS álcool hidratado cujo valor da saída seja inferior ao do ingresso em decorrência do subsídio financeiro repassado pela União essa é uma situação muito anormal o sujeito vender por um preço inferior ao que ele comprou é porque tem o subsídio essa a meu ver é uma questão que não foi apreciada pelo Tribunal Rio de Janeiro ministro Quimbra com a devida ordem da excelência eu voto pelo provimento do agravo interno aliás perdão pelo provimento dos declaratórios do agravo interno exclusivamente para devolver a discussão e solução da matéria ao Tribunal Rio de Janeiro e depois se verá o mérito é assim que eu voto presidente pois não ministro Napoleão ministro Kukina gostaria de se pronunciar ou já posso continuar acolhendo os votos senhor presidente é só brevíssima colocação o ministro Napoleão detecta bem a pretensão da parte embargante é verdade ela sugere que teria havido uma premissa equivocada como ponto de partida mas no exame primeiro que fiz já na monocrática que depois veio confirmada colegiadamente no agravo interno me pareceu que de forma certa ou errada o tribunal local se pronunciou sobre a questão unicamente que chegando a um desate diferente daquele almejado pela parte contribuinte por isso que sem entrar no mérito mesmo do tema especificamente com os olhos voltados 535 me pareceu que de negativa de prestação não se poderia falar só nesse particular que gostaria de fazer esse aporte senhor presidente muito obrigado e louvando o voto do ministro Napoleão na sequência eu colho o voto da ministra Regina presidente eu também uma vez mais peço licença ao ministro Napoleão para acompanhar o seu relator pois não ministro Napoleão estamos cuidando de uma base de cálculo de uma base de cálculo do imposto e isso o tribunal não apreciou ele como disse aqui ele partiu de uma premissa errada de uma premissa equivocada a questão é outra ele não decidiu isso claramente se vê do acordo que ele decidiu coisa diversa do que a parte pediu ele não foi isso não foi decidido pode até estar correta a decisão dizer que não se deve levar em conta a fupa tudo bem mas a questão é o preço de saída menor do que o preço da aquisição isso é uma coisa que tem uma repercussão enorme para todas as empresas comercializam o colaborante e é um indecídio notório com a realidade do que foi pedido então assim por causa da decisão do tribunal que o partido não foi equivocada vai sim impor uma contribuição do ICMS numa base irrealística que deveria ser menor mas é só isso eu peço venho ao ministro Napoleão para observando que estamos em série de embargos de declaração também acompanhar o relator já que na visão dele não houve vício no tocante a decisão embargada que é a decisão desta turma no agrave interno ministro Benedito também nós vemos Napoleão acompanha o relator então eu proclamo a turma por maioria rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator vencido o ministro Napoleão Maia vamos agora para o item 1 do índice da ministra Regina é o recurso especial de número 1 milhão 353 mil 267 do Distrito Federal o outro também para ser chamado que parece que é a mesma matéria não é isso 1 milhão 350 deixa eu só conferir aqui se a gente pode fazer a chamada dos dois juntos porque pelo menos aqui está só um pouquinho território estrangeiro deixa eu ver aqui se a matéria do outro é exatamente a mesma então são iguais senhor presidente são iguais eu estava dando uma conferida mas é isso mesmo então eu já chamo juntos os itens 1 e 2 da ministra Regina recurso especial 1 milhão 353 mil 267 do Distrito Federal e recurso especial 1 milhão 353 mil 274 do Distrito Federal o ministro Napoleão que é o relator negou o provimento ao agravo ao perdoe-me ao recurso especial ministra Regina pediu vista antecipada todos os demais estão aguardando com a palavra a ministra Regina muito obrigado senhor presidente então eu vou eu vou ler o voto do primeiro deles que é 1 milhão o recurso especial 1 milhão 353 mil 267 do Distrito Federal mas o voto idêntico no outro item também senhor presidente então podemos julgar conjuntamente pois bem então trata-se de recurso especial interposto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ou CAD contra o acordo proferido pela quinta turma suplementar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região por unanimidade no julgamento de remessa oficial e apelação assim ementado vou pedir ver é para ler a emenda para contextualizar o meu voto ação cautelar direito econômico intervenção do Ministério Público desnecessidade interesse público não configurado contrato de compra de ativos entre empresas internacionais em solo norte-americano submissão do ato ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica CAD desnecessidade lei 8.884 de 1994 artigo 54 inaplicabilidade invasão da competência da autoridade de defesa da concorrência no estado em que formalizado o ajuste aplicação da multa do parágrafo 5º impossibilidade não incidência do prazo previsto no parágrafo 4º fomos boniúris e perículo em mora presentes aí vem a emenda que é muito longa eu vou pedir vênia para não ler eu penso que só a cabeça da emenda já elucida e prossigo opostos embargos de declaração foram rejeitados consoante fundamentos resumidos na seguinte emenda também vou ler apenas a cabeça da emenda do acordo que decidiu os embargos declaratórios no tribunal de origem embargos declaração efeitos infringentes pré-questionamento necessidade de demonstração de contradição obscuridade ou omissão CPC artigo 535 não ocorrentes embargos de declaração e improvídos e prossigo nas razões do recurso especial interposto com o amparo no artigo 105 inciso 3 da linha A da constituição apontam-se as ofensas aos seguintes dispositivos a seguir relacionados eu faço aqui o rol dos dispositivos peço vênia também para não ler no que diz respeito a linha C do 105 3 da constituição a do Sique também não vou ler porque o voto foi disponibilizado com bastante antecedência e prossigo em contra-razões a sociedade anônima White Martins pede seja aplicado o princípio penal da retroatividade da lei mais benéfica de que trata o artigo 2º do Código Penal sobre o argumento de que a lei número 12.529 de 2011 atual lei da defesa da concorrência teria revogado o dispositivo que impunha multa por intempestividade na apresentação da operação de concentração cujos termos embasam a decisão do Cade ora sob análise além de sustentar a inadmissibilidade do recurso especial recurso foi inadmitido tendo sido interposto agravo posteriormente convertido em recurso especial o senhor relator ministro Napoleão em uma primeira apreciação negou o seguimento ao recurso conforme decisão assim ementada até subindo é para ler que a emenda é curta administrativo e processual civil recurso especial direito econômico contrato de compra de ativos entre empresas internacionais em solo norte-americano desnecessidade de submissão do ato ao Cade inaplicabilidade do artigo 54 da lei 8894 8884 de 94 impossibilidade de aplicação da multa do parágrafo 5º não incidência do prazo previsto no parágrafo 4º a alteração do acordo de origem implicaria no envolvimento do conjunto fático probatório dos autos recurso especial interposto pelo Cade ao qual se nega provimento interposto o agravo interno digo eu a decisão guerreada foi tornada sem efeito pelo senhor relator para que a apreciação do mérito do recurso especial fosse levada a julgamento no âmbito desta turma o ministério público federal manifestou-se e na sessão de julgamento deste colegiado ocorrido em 23 de junho passado o senhor relator votou no sentido de negar provimento ao recurso especial sob o argumento de que os contratos de compra de ativos entre sociedades empresárias internacionais seriam atos negociais complexos pelo que imprescindível a concretização dos respectivos trâmites legais em território estrangeiro e em território brasileiro sua excelência considerou inconcebível a imposição do pagamento da multa de que trata o parágrafo 5º do artigo 54 da lei 8.884 de 1994 por quanto a seu juízo a submissão da operação de concentração ao CAD teria sido realizada tempestivamente uma vez que o ato jurídico negocial formalizado entre a sociedade anônima White Martins e a Unigases Comercial Limitada teria se consumado a partir de 30 de abril de 1996 em território brasileiro naquela oportunidade solicitei vista dos autos para analisá-los com maior detença principalmente em decorrência da jurisprudência consolidada desta corte em sentido diverso bem como por se tratar de operação iniciada fora do território nacional e sob a égida de legislação diversa da lei de defesa da concorrência atualmente em vigor então feito esse brevíssimo relato eu passo a proferir o meu voto no item 1 estou cuidando da admissibilidade do recurso não vou ler estou considerando o recurso ígido tendo sido preenchidos todos os recursos os pressupostos de admissibilidade portanto habilitando ao seu conhecimento pois bem da delimitação da controvérsia na origem cuida-se de ação cautelar ajuizada pela sociedade anônima White Martins visando a suspensão da exigibilidade de multa que lhe fora aplicada pelo CAD em razão de apresentação extemporânea de ato de concentração em desobediência aos termos do parágrafo 4 do artigo 54 da lei 8.884 de 1994 a liminar foi inicialmente deferida mediante apresentação de carta de fiança restou confirmada na sentença de procedência da demanda posteriormente foi proposta ação de rito ordinário objetivando a anulação da decisão do CAD proferida no ato de concentração número 78 de 96 na parte em que ele condenou ao pagamento de multa equivalente a 60 mil Firs bem como para anular o auto de infração número 22 de 1999 referente a cobrança desta multa cujo fundamento encontra-se no parágrafo 5 do artigo 54 da mesma lei já citada 8.884 de 1994 as sentenças tanto na ação ordinária como na ação cautelar foram pela procedência do pedido assentando-se na aplicabilidade da resolução CAD número 15 de 98 que fixa como termo inicial da realização da operação de concentração o momento da assinatura do primeiro documento vinculativo debate-se em particular acerca do termo ACO para a contagem do prazo de 15 dias fixado no parágrafo 4 do artigo 84 da lei número 8884 de 94 como limite para a submissão da operação de concentração ao CAD em razão da superveniência da lei 12.529 de 2011 que revogou a já por vezes citada lei número 8.884 de 94 em vigor a época da instauração da controvérsia sob análise discute-se também o cabimento da abolicio criminis em favor da sociedade anônima White Martins ponto trazido pela recorrida em sede de contrarrazões ao recurso especial passo então ao item 3 que descreve a moldura normativa aplicável ao caso a disciplina acerca da defesa da concorrência está radicada no plano infraconstitucional atualmente na lei 12.529 de 2011 e outrora na lei 8.884 de 94 que já ostentava a redação hoje trazida pela norma em vigor então apesar de termos tidos aqui a sucessão de textos normativos o que hoje está estampado na lei 12.529 de 2011 nesse particular já vinha já era disciplina contida na lei revogada trata-se do artigo segundo peço ver para ler o trecho que está destacado artigo segundo diz o seguinte aplica-se esta lei sem prejuízo de convenções e tratados de que seja signatário o Brasil as práticas cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos e prossigo no que toca a disciplina jurídica dos atos de concentração a lei número 8.884 de 94 a lei revogada assim dispunha quando da ocorrência do ato de concentração objeto da controvérsia em julgamento artigo 54 os atos sob qualquer forma manifestados que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços deverão ser submetidos à apreciação do Cade há várias outras normas que eu estou não vou ler passo ao parágrafo quarto desse dispositivo que consiga o seguinte os atos de que trata o caput deverão ser apresentados para exame previamente ou no prazo máximo de 15 dias úteis de sua realização mediante encaminhamento da respectiva documentação em três vias a secretaria a SDE que imediatamente enviará uma via ao Cade e outro a SPE a inobservância dos prazos de apresentação previstos no parágrafo anterior será punida com multa pecuniária de valor não inferior a 60 mil nem superior a 6 milhões de um a ser aplicada pelo Cade sem prejuízo da abertura de processo administrativo nos termos do artigo 32 mais adiante o parágrafo nono do mesmo artigo dispõe se os atos especificados nesse artigo não forem realizados sob condição suspensiva ou deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros inclusive de natureza fiscal o plenário do Cade se concluir pela sua não aprovação determinará as providências cabíveis no sentido de que sejam desconstituídos total ou parcialmente seja através de distrato cisão de sociedade venda de ativos cessação parcial de atividades ou qualquer outro ato ou providência que elimine os efeitos nocivos à ordem econômica independentemente da responsabilidade civil por perdas e danos eventualmente causados a terceiros e não mais não vou ler outras normas que constam no mesmo artigo e digo eu já a atual lei de defesa da concorrência trata do tema da seguinte forma então vamos lá essa é a atual disciplina a que eu li há pouco era que se aplicava a época da ocorrência dos fatos a atual lei diz o seguinte em seu artigo 88 serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica em que cumulativamente aí temos lá incisos um e dois eu passo eu passo já ao parágrafo segundo o controle dos atos de concentração de que trata o capte desse artigo será prévio realizado em no máximo 240 dias a contar do protocolo de petição ou de sua emenda e o parágrafo terceiro acrescenta os atos que se subsumirem ao disposto no capte desse artigo não podem ser consumados antes de ser apreciados nos termos desse artigo e do procedimento previsto no capítulo 2 do título 6 dessa lei sobre pena de nulidade sendo ainda imposta multa pecuniária de valor não inferior a 60 mil reais nem superior a 60 milhões de reais a ser aplicada nos termos da regulamentação sem prejuízo da abertura de processo administrativo nos termos do artigo 69 desta lei em sequência o parágrafo quarto do mesmo dispositivo a dois até a decisão final sobre a operação deverão ser preservadas as condições de concorrência entre as empresas envolvidas sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo terceiro deste artigo há vários outros parágrafos eu peço vênia para não ler e prossigo no exame de tais disciplinas normativas extrai-se que sob a égide da lei revogada admitia-se a apresentação do ato de concentração para exame em até 15 dias úteis de sua realização o regramento atual da lei 12.529 de 2011 diversamente exige apresentação prévia obrigatória da operação a ser realizada que será apreciada pelo CAD em até 240 dias período em que deverão ser preservadas as condições de concorrência das empresas envolvidas sobre o mundo então faço aqui uma observação porque me parece muito importante perceber quão distinta se tornou a disciplina pela atual com relação ao ponto pela atual lei de defesa da concorrência então antes o ato de concentração era realizado e em até 15 dias úteis posteriormente a sua realização ele deveria ser submetido ao CAD a disciplina ora em vigor diz algo completamente diferente que é a exigência de apresentação prévia então o CAD tem que ser cientificado previamente da operação que se pretende realizar e há um prazo assinalado na lei para que o CAD realize a apreciação desse ato em até 240 dias e durante esse período deverão ser preservadas as condições de concorrência das empresas envolvidas sob pena de multa multa pesada como foi indicado pois bem dito isso eu passo aos lineamentos doutrinários penso sejam relevantes para que possamos compreender esse contexto e fazer adequada interpretação da legislação aplicada muito bem lineamentos doutrinários acerca da regulação de medidas anticoncorrenciais no que tange a regulação do poder econômico no direito brasileiro há que se disciplinar tanto as estruturas de mercado quanto as condutas praticadas por aqueles que detêm poder econômico assim compete ao CAD a regulação estrutural por intermédio da supervisão dos atos de concentração empresarial que venham a configurar concentrações de poder de mercado com potencial de eliminar a concorrência em parte significativa de mercado relevante gerar ou fortalecer uma posição dominante ou com aptidão para dominar mercado relevante de bens e serviços o caso sob análise situa-se pois no âmbito da regulação estrutural do poder econômico exercida pela autarquia recorrente ressalte-se o alerta da doutrina especializada no tema no sentido de que a disciplina antitruste não está a serviço de interesses individuais dos concorrentes mas da sociedade como um todo nesse sentido Sérgio Varela Bruna especialista em direito da concorrência e regulação diz deve-se ter em vista que a disciplina antitruste não é estabelecida em favor dos interesses individuais dos concorrentes mas sim do interesse da sociedade como um todo não se destina essa modalidade de ação estatal à proteção de direitos individuais dos concorrentes mas sim à preservação dos mecanismos de mercado trata-se pois de intervenção estatal em favor do capitalismo e não dos capitalistas em seu livro o poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício fecho aspas afinal afinada a tal pensamento justifica-se a opção do legislador de submeter à autoridade reguladora todas as práticas cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos bem como atos sob qualquer forma manifestados que possam limitar ou prejudicar a livre concorrência ou ainda resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços esse também é o ensinamento do professor de direito constitucional André Ramos Tavares abro aspas o desenvolvimento do Estado passa prioritariamente pelo desenvolvimento do homem de seu cidadão de seus direitos fundamentais sem ele o mero avanço econômico pouco significará apenas fará sentido para poucos assim independentemente do conceito que determinada atitude possa ocupar nas teorias econômicas ela será adotada se puder ser utilizada como instrumento para alcançar mencionado o desenvolvimento portanto a intervenção do Estado sempre que servir para esse desiderato será necessária bem como as prestações de cunho social especialmente tais prestações sem que isso signifique a assunção de um modelo socialista da mesma forma a consagração da liberdade incluindo a livre iniciativa e a livre concorrência serão essenciais para que simplesmente aquele grau de desenvolvimento desejado em sua obra direito constitucional econômico destaques de minha autoria e prossigo mais ainda analisando pontualmente o artigo 54 da lei 8.884 de 94 ou seja a lei de defesa da concorrência que vigorava a época dos fatos ou hora revogada o professor Sérgio Ferraz reconhece a importância do controle dos atos de concentração diz o professor abro aspas preceito normativo de importância central no que pertine a lei em questão é seu artigo 54 bem como na mesma linha o artigo 20 inciso 2 da lei em tela no preceptivo em questão o legislador focalizando os atos de concentração empresarial de significação econômica tais como fusões aquisições incorporações joint ventures etc estatuiu o sistema de seu controle estatal o CAD desde que em tese plausível a existência de um abuso de poder econômico como elencado no artigo 173 parágrafo 4 da constituição ou a infringência ao postulado da livre concorrência como dispõe o artigo 770 inciso 4 da constituição da república isto em seu livro atos de concentração e mercado elevante algumas considerações pois bem digo eu relevante ao ponto de que o controle objeto do direito concorrencial visa a proteção da concorrência e não coincide necessariamente com a salvaguarda tutelada por outros ramos de direito no magistério professor Fábio Lua Coelho professor expõe de direito comercial da minha universidade pontifício universidade católica de São Paulo aspas o conceito de controlador não precisa ser idêntico nesses quatro ramos societário fiscal bancário e concorrencial uma vez que deve atender a objetivos específicos de cada uma dessas disciplinas qual o objetivo específico do direito concorrencial garantia da concorrência dessa maneira deve-se verificar quais são as formas pelas quais se tem uma ingerência na administração que muitas vezes não depende da titularidade de ações e que acaba interferindo de modo prejudicial aos consumidores na concorrência em sua obra Reforma do Estado e Direito Concorrencial Direito Administrativo Econômico obra coletiva coordenador professor Carlos Arius Sundfeld pois bem feito esse esse delineamento doutrinário passo ao item 5 que trata do momento da realização da operação de concentração nos termos do parágrafo 4 do artigo 54 da lei 8884-94 a lei de defesa da concorrência que foi revogada como exposto os atos de concentração deveriam ser apresentados para o exame do sistema brasileiro de defesa da concorrência previamente ou no prazo máximo de 15 dias úteis de sua realização mediante encaminhamento da respectiva documentação em três vias à SDE que imediatamente enviaria uma via ao CAD e outra à SPR há que se perquerir portanto em que momento deve ser considerada realizada a operação para fins de incidência das normas aplicáveis à defesa da concorrência com sua antia opção do legislador pátrio o mais importante a ser observado na análise antitrust é o momento em que a operação passa a afetar as relações de concorrência entre os participantes interessa pois a defesa da concorrência a apreciação ab início das negociações com potencial de repercussão no mercado com possibilidade de unir a competição entre as partes interessadas em uma operação que envolva a aquisição do controle societário de uma empresa por outra ainda que não haja de imediato acesso por parte do novo controlador à administração da empresa cujo controle societário está sendo adquirido sua dinâmica de administração passa a ser alterada desde o momento em que se forma um acordo de vontades entre os antigos concorrentes a dinamicidade e ubiquidade dos negócios atuais faz com que os efeitos de qualquer operação que envolva mercado relevante possam ser sentidos no âmbito concorrencial independentemente dos limites de tempo e espaço deve ser considerada realizada a operação para efeitos de aplicação das normas de defesa da concorrência desde o nascedor da obrigação entre os players que por si só possa vir a afetar as relações concorrenciais esse o entendimento já sedimentado no âmbito deste tribunal segundo apontamento consignado em voto vista proferido pelo ministro pelo saudoso ministro Teori Zavascki num julgamento aqui da nossa turma no RESP 984.249 do Distrito Federal em que o ministro Teori ficou relator para o acordo o julgamento se deu no dia 3 de março de 2009 então no voto vista que acabou sendo voto vencedor neste recurso o ministro Teori Zavascki pontuou o seguinte aspas realmente no momento em que duas empresas estabelecem um conceito de vontade de caráter vinculativo é evidente que ficam criadas as condições para que os efeitos desse negócio se façam sentir imediatamente inclusive no que se refere a limitação ou eliminação de concorrência nas relações de mercado fecho aspas e digo eu na mesma linha naquela oportunidade desse mesmo julgamento consignou o ministro Mauro Campbell abro aspas e para os fins do capítulo do artigo 54 pouco importa se as empresas envolvidas tem ou não filial no Brasil se o contrato preliminar foi ou não avançado avançado no Brasil basta que em tese o conserto de concentração conserto com c aqui para quem só me ouve não me lê o conserto de concentração possa sob qualquer perspectiva impactar o mercado nacional frise-se basta que em tese o ato de concentração ou ato de cooperação possam causar prejuízos a agidez concorrencial aqui faço a retificação fecho aspas aqui essa exposição do ministro Mauro Campo não foi no mesmo julgamento eu vou edificar este foi no julgamento da segunda turma então o ministro Teori proferiu o voto vencedor na primeira turma fazendo a exposição desse pensamento o ministro Campo foi proferiu o voto visto na segunda turma consignando este pensamento igual pensamento na segunda turma portanto vejam penso eu que isso seja a exposição do pensamento que já havia sido externado aqui em julgamentos de ambas as turmas desta corte ambas as turmas da primeira sessão dito isso eu passo a análise do tópico da abolicio criminis uma vez que como fiz consignar já por duas vezes a suscitação desta questão por parte da recorrida a sociedade anônima White Martins que alega abolicio criminis em seu favor então passo a colocar essa questão pois bem abolicio criminis para recordar é a supressão de tipo penal deixando-se de considerar deixando-se de considerar delito determinada conduta em seja a retroatividade da lei abolicionista e beneficia os acusados e condenados com base no tipo extinto nos termos do artigo segundo do código penal em exame acerca da natureza jurídica da norma constante do parágrafo quinto do artigo cinquenta e quatro da lei 8.8.8.4.94 a revogada lei de defesa da concorrência observa tratar-se de penalidade administrativa imposta em razão do cometimento de infração ali tipificada o tema insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e segundo doutrina de jurisprudência em razão de sua proximidade com o direito penal a ele se estende a norma do artigo quinto inciso inciso vinte e oito da constituição da constituição inciso dezoito perdão da constituição da república qual seja a retroatividade da lei mais benéfica nesse sentido a jurisprudência desta corte é tranquila e aqui destaco também o julgado indico o julgado desta mesma turma no recurso especial milhão quatrocentos e dois mil e oitocentos e três de minas gerais da relatoria do ministro Sérgio Cuquina julgado em abril de dois mil e dois mil e dezenove e prosseguo a aplicação da volícia o criminis pressupõe nova lei que suprima ou reduz a pena do infrator pela prática da conduta outrora tipificada como pena pois bem a lei a revogada lei de defesa da concorrência em seu artigo 54 parágrafo sétimo oitavo e nono permitia a produção dos efeitos da operação de concentração antes da decisão da autoridade regulatória da concorrência como foi visto nessa direção admitia a apresentação do ato posterior como também sublinhei em até 15 dias úteis contados da data de realização da operação aplicando multa aos agentes econômicos que não respeitassem o aludido prazo pois bem na atual lei de defesa da concorrência substitutiva da lei 8.884 94 como já também ressaltei a multa permanece e o prazo para submissão da operação ao card tornou-se mais restrito como fiz questão de ressaltar porquanto a apresentação do ato de concentração deve se dar obrigatoriamente antes da produção dos efeitos desse ato ou seja não há mais aquele prazo a possibilidade de apresentação a posteriori em até 15 dias úteis não obrigatoriamente o ato de concentração tem que ser apresentado antes antes da produção de seus efeitos essa apresentação deve ser feita ao card sendo certo que tais efeitos não poderão ocorrer antes da manifestação da autarquia reguladora como previsto no dispositivo que li artigo 88 parágrafo 2 3 e 4 da lei 12.529 de 2011 atual lei de defesa da concorrência logo não há que se falar em existência de lei penal mais benéfica que viesse a ser aplicada mais rigorosa é a lei posterior por quanto exige a apresentação prévia do primeiro ato vinculativo da concentração sob pena de multa então eu estou analisando isso comparando os dois regimes jurídicos o vigente da lei revogada que era que se aplicava a época do ato de concentração e da lei atual e não vislumbro a possibilidade de se compreender a abolição o crime de se vislumbrar porque a lei quanto ao ponto a lei atual é mais rigorosa ou seja ela não prevê mais a possibilidade daquela apresentação do ato de concentração a posteriori em até 15 dias de sua realização ou seja quando já estivesse produzindo efeitos então isso não é mais possível pela lei atual pois bem posto isso o item subsequente do meu voto trata do panorama jurisprudencial esta corte assentou o entendimento segundo o qual o prazo para apresentação de atos de concentração ao Cade tantas vezes já mencionado aqui previsto no artigo 54 parágrafo 4 da lei 8.884-94 é de 15 dias contados da assinatura da data da assinatura do primeiro instrumento ou documento vinculativo conforme precedentes cujas emendas eu estou transcrevendo aqui então eu trago inicialmente um primeiro precedente aqui desta turma justamente naquele julgado que já destaquei do ministro teori aqui do outro relator ministro teori também recurso especial 1.287.092 distrito federal que sua excelência destacou na emenda não vou lê-la toda porque ela é longa mas destacou o entendimento da turma desta primeira turma aspas realização aqui tem o evidente significado de concretização jurídica não de efetivação do resultado material do negócio é que independentemente do pleno exaulimento material ou seja da integral execução do ato negocial no plano da realidade o só aperfeiçoamento jurídico do negócio produz ou pelo menos tem aptidão para produzir desde logo os efeitos nas relações concorrenciais também trago aqui uma outra emenda aqui também da primeira turma da relatoria do ministro Benedito Gonçalves em julgamento que nós realizamos em 2017 a grava interna nos declaratórios do Resp. 1616.584 do DF em que sua excelência ponturou no item 3 da emenda no caso dos autos o primeiro ato vinculativo pré-contrato é datado de 31 de maio de 1999 e o ato de concentração somente foi apresentado ao CARI em 15 de julho de 1999 ou seja após a quinzena prevista na lei ainda eu colaciono uma outra emenda da segunda turma relatoria ministro Mauro Campo no Resp. 1.244.987 do DF na mesma linha peço vênia para não ler depois uma mais agora da relatoria da relatoria do ministro Benjamin julgamento de 2015 em que sua excelência pontuou no item 2 de emenda em caso apesar de a efetiva assinatura da vença ter se dado no primeiro de novembro de 96 é fato incontroverso que as tratativas envolvendo as empresas tiverem início em outubro de 96 sendo este portanto de exapó da contagem do prazo para adquirir a obrigação prevista em lei logo não tendo sido observados 15 dias resulta esforçosa a combinação de multa então a jurisprudência sempre foi uniforme tanto de primeira e segunda turma nesse sentido de entender que o prazo tinha que ser observado e se não fosse observado esse prazo impositiva a multa pois bem dito isto indicada essa jurisprudência consolidada passo a análise do caso concreto item 8 do meu voto pois bem a norma aplicada ao caso sob análise é aquela vigente à época dos fatos tempos reto de acto e no que toca a multa pela apresentação extemporânea dos atos de concentração a apreciação do sistema brasileiro de defesa da concorrência também é a lei mais benéfica então a lei revogada que é a lei aplicável por força do princípio do tempos reto de acto é também a lei mais benéfica do ponto de vista da sanção aplicável à empresa portanto entendo como já expus inaplicável o aboliço criminis invocada pela empresa recorrida porque efetivamente a lei a lei atual é mais restrita com relação ao prazo e também é mais gravosa com relação à multa de sorte diante da fundamentação exposta impõe-se em meu sentir a reforma do acordo então como notam já estou abrindo divergência em relação ao ministro Napoleão que é o relator que entendeu de negar provimento ao recurso do CARD então a minha percepção com todas as vênias é no sentido de que se impõe o provimento ao recurso e aqui explico consoante narrado pela recorrida na petição da medida cautelar a operação no Brasil ocorreu como consequência de uma negociação passada em solo norte-americano entre as controladoras das empresas que se submeteram o ato de concentração a exame da recorrente a operação realizada entre Praxer Incorporated controladora da sociedade anônima White Martins e a CBI Industries Incorporated controladora da Liquid Carbonical detentora de todas as cotas do capital da Unigases Comercial Limitada que resultou na aquisição do controle acionário da segunda pela primeira em 12 de janeiro de 1996 é negócio jurídico perfeito um acordo de vontade com a finalidade de produzir efeitos jurídicos trata-se de contrato que se originou da declaração de vontade tem força obrigatória e formou-se em princípio pelo só consentimento das partes no qual estavam presentes os elementos subjetivos cujos efeitos jurídicos podem se espraiar no mercado brasileiro a operação realizada mediante oferta pública de ações da Bolsa de Nova York na qual a controladora da S.A. White Martins passou a ter como empresa alvo a controladora de sua concorrente no mercado de gás carbônico representa a concentração horizontal porquanto o acesso da adquirente a informações da adquirida a qual funcionava outrora como concorrente já modifica a postura de ambas as empresas no tocante a inibição da concorrência em suas razões de resistência a multa aplicada a recorrente a recorrida considera a multa aplicada pelo recorrente pelo CAD a recorrida considera a data da Assembleia Geral Extraordinária que alterou o Estatuto Social da White Martins qual seja 30 de abril de 1996 como diz a copa para a contagem do prazo estabelecido pelo parágrafo 4º do artigo 54 da lei 8.884 de 98 de 94 na verdade que é a lei que é a lei que vigorava a época a lei de defesa de concorrência que vigorava a época porquanto somente a partir dessa data a operação produziria efeitos no Brasil então repito aqui esse ponto a recorrida entende aqui que a data da Assembleia Geral Extraordinária que alterou o Estatuto Social o seu Estatuto Social qual seja 30 de abril de 1996 esse seria o dia exapó o termo inicial para a contagem do prazo estabelecido pela lei não é depreende-se assim que a alegação da recorrida está baseada em premissa equivocada com efeito a obrigação de submissão dos atos de concentração a exame pela autoridade regulatória não se restringe apenas aqueles efeitos apenas aqueles cujos efeitos já estavam sendo produzidos no país todas as práticas cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos bem como os atos sobre qualquer forma manifestados que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a lei de concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens e serviços deverão ser submetidos à apreciação do CAD como já foi explanado inicialmente dessa feita resta claro que a produção de efeitos não é pressuposto para submissão do ato de concentração diversamente preza-se pela atuação do sistema brasileiro de defesa da concorrência a tempo de evitar que eventual operação traga mais danos mais danos do que eu tenho que virar a página aqui traga mais danos do que do que benefícios ao mercado relevante em nome do princípio da precaução nesse contexto não há que se considerar desprovida de utilidade a apresentação da operação ocorrida entre as controladoras em solo norte-americano como sugere o acórdão recorrido porquanto ainda que o Cade não pudesse desconstituí-la deveria atuar preventivamente para regular ou mesmo inibir atos que viessem a minimizar ou eliminar a concorrência no mercado relevante brasileiro objeto do aludido ato de concentração a operação e sua respectiva apresentação ao Cade cerne da controvérsia em julgamento foi aprovada com uma série de restrições que visam em última análise preservar a concorrência no mercado relevante em que se deu uma modificação estrutural as restrições impostas pela autoridade regulatória da concorrência as quais deveriam constar de termo de compromisso de desempenho a ser firmado entre o recorrente e a recorrida conforme acordam no julgamento do ato de concentração número 78 de 96 dizem respeito à regulação da concorrência no mercado relevante brasileiro e em nada tem a ver com o eventual desfazimento da operação realizada em solo estrangeiro folhas 5.148 a 5.151 dos autos originais pois bem no que tange aos honorários advocatícios da conjugação dos anunciados 3 de 7 editados em 2016 pelo plenário desta corte depreende-se que as novas regras relativas ao tema previstas no artigo 85 do CPC de 2015 serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à nova legislação tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lei de gerar necessidade de fixação ou modificação dos ônus de sucumbência anteriormente distribuídos em relação aos honorários recursais assim considerando que o recurso está sendo submetido ao CPC de 73 e à vista da fundamentação apresentada eu estou impondo a inversão dos ônus sucumbenciais para o fim de condenar a recorrida a arcar com as custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa e assim portanto com essa exposição que já me desculpo por ter sido longa mas o tema é muito interessante a questão é mais complexa os autos como viram pela numeração são bastante alentados mais de 5 mil páginas então eu estou divergindo do ministro relator com toda a licença dele e para dar provimento ao recurso especial a fim de reformar o acórdão de origem invertendo-se os ônus da sucumbência como apontado senhor presidente é como voto pois não ministro Regina ministro Napoleão como relator gostaria de se pronunciar ministro Napoleão está com o microfone no mudo pronto agora liberou ok obrigado presidente em primeiro lugar eu quero parabenizar cumprimentar elogiar e louvar a ministra Regina por esse excelente voto que acabo de conferir do ponto de vista intencional não tenho a mais mínima observação a fazer totalmente de acordo quem é que é a favor da eliminação da concorrência e do aumento arbitrário dos lucros e quem é a favor disso o objeto dessa questão é saber se foi ou se não foi cometida uma infração estamos plenamente de acordo com tudo que a ministra Regina disse relativamente a parte jurídica e também mais ou menos quanto a parte econômica embora eu discorde de algumas coisas com relação ao que foi afirmado por abrir demasiadamente a competência do CAD e torná-lo uma espécie de xerife do mundo xerife do mundo por exemplo na passagem em que se diz que não importa que o pré-acordo ou pré-contrato se concretize ou não se realize ou não ministro Menino duas empresas no caso são macroempresas são empresas transnacionais elas se elas celebram um pré-contrato de acordo como está havendo agora em relação a TICTEC nos Estados Unidos está havendo uma composição isso pode frutificar ou não mas mesmo que não frutifique o CAD já deve ser informado disso para se manifestar sobre uma uma planilha de intenções de duas macroempresas internacionais que podem ou não se unir no joint venture pode ou não acontecer isso quer dizer que mesmo que não aconteça e não apresentar o CAD o tal pré-contrato já se expõe a uma multa e mais também essa afirmação de que não interessa se tem ou se não tem filial no Brasil o tanto que possa produzir resultados no Brasil imagine por exemplo ministra Regina um acordo que hoje seria celebrado de uma empresa da Dinamarca e uma da Holanda vamos supor por exemplo a Philips na Holanda e a como é a casa da Dinamarca de grandes caminhões de caminhões gigantescos isso tem de apresentar isso ao CAD isso tem de ser apresentado ao CAD no Brasil o que é que o Brasil e uma coisa se houver reflexo me permite se houver reflexo no mercado brasileiro interferência na concorrência no mercado brasileiro sim tem que ser apresentado ao CAD mas esse reflexo é interferência empresas controladas não conta isso aí nenhuma dúvida se houver reflexo interferência no mercado brasileiro é claro que sim ministro é evidente que sim mas uma coisa feita entre a Índia e o Paquistão em princípio não tem reflexo nenhum no mercado brasileiro pode daqui um ano daqui dois anos daqui seis meses essa empresa que surgiu de uma coligação entre a empresa da Índia e o do Paquistão e vim se instalar no Brasil pode ser um banco além de falar em banco eu queria indagar a vossa excelência a vossa excelência não eu estou de acordo em geral com o que você disse nessa discussão tem pelo menos 300 anos isso já na organização da grande nação americana no fim do século XVIII já se estabeleceu um grande debate entre Alexander Hamilton entre Hamilton e Jefferson Hamilton achava que quanto mais empresas gigantescas tivéssemos melhor e Jefferson achava o contrário ele dizia eu tenho medo de grandes empresas que podem chegar a encantuar o Estado o poder público então essa coisa tem 300 anos de discussão entre os economistas entre os teóricos da macroeconomia principalmente Jefferson tinha medo também dos partidos políticos de âmbito nacional ele tinha medo disso achava que cada local devia ter o seu partido como ainda hoje é mais ou menos assim nos Estados Unidos diga a vossa excelência ministra Regina vossa excelência conta nos dedos de uma mão de uma mão os macro as macro empresas bancárias securitárias de plano de saúde e montadoras de automóveis no Brasil isto é bom ou é ruim isso é saudável ou é nocivo para a economia de um país em desenvolvimento que tenha grandes empresas tipo por exemplo os bancos as seguradoras os planos de saúde e as montadoras de automóveis e os supermercados também conta nos desvam mão ministro Meniria nos desvam mão seria melhor que tivessem ainda bodegas em cada esquina olha se Frederic Taylor que estiver ouvindo esse debate ele deve estar assustado porque ele achava exatamente o contrário achava do contrário a economia de escala barateia as coisas quanto mais grandes empresas houver mais baratas serão as utilidades mais baratas serão as utilidades então a composição de empresas que um professor aqui segundo referiu a professora Regina diz que é a favor do capitalismo mas não dos capitalistas coisa deverasmente importante de se dizer mas absolutamente impraticável de se encontrar porque não existe capitalismo sem capitalistas aliás Vladimir Leme começo do século XX falando sobre o socialismo dizia exatamente isto o capitalismo não se expande porque não tem capitalistas porque não tem socialistas do mundo o socialismo não se expande por falta de socialistas do mesmo modo do cristianismo não se expande porque não tem cristãos aqui esse professor acha que é para proteger o capitalismo mas sem os capitalistas mas tudo isso que a ministra Regina narrou eu estou de acordo com relação com as ressalvas dessas coisas que ela mencionou por exemplo de não de não ter uma repercussão imediata nem iminente no Brasil então o cara se torna um xerife do mundo aonde estivesse cogitando em qualquer lugar do mundo estivesse cogitando de uma compulsão de empresas que elimine concorrência ou que fortaleça as instituições empresariais para criar uma macro empresa o cara tem que tomar conhecimento parece é claro que isso não é assim é evidente que isso não é assim a outra coisa também que a ministra mencionou é de ter ou não ter filial no Brasil isso é uma coisa do ministro mal ter ou não ter filial no Brasil é relevante? quer dizer qual é o vínculo que tem o Cade qual é a legitimidade que tem o Cade para se meter numa coligação de empresas mesmo que seja com propósito de trust entre a Índia e o Paquistão uma empresa que não tem nada a ver com o Brasil uma empresa entre a Rússia e a Noruega nós temos a ver com isso nós temos a ver com isso nada a meu ver nada agora se essa coisa vem para cá ah meu filho aí tem aí tem a ver a outra observação que eu quero lhe fazer é com relação a não é para discordar do vossa excelência vossa excelência lançou a ideia de que abolição de crimes é a supressão de tipo penal ou de redução de pena claro que é o tipo penal foi abolido foi eliminado quem está condenado por ele ou processado por ele cessa é verdade ou então também a redução da pena a redução da pena também é uma forma de de penal mas fechar esse conceito a meu ver é deveras inconveniente principalmente em matéria sancionadora seja administrativa ou seja mesmo criminal porque existe também a mudança jurisprudencial mais favorável a mudança jurisprudencial mais favorável é também um fator que autoriza a revisão das sanções ou até mesmo a paralisação de alguma de alguma pena que esteja em curso de aplicação quando sobrevém uma coisa desse tipo então eu penso minha Regina que as as reflexões sobre a abolição ou crimes poderiam alargar-se um pouco se você achar conveniente se não achar como está para incluir outras formas de melhoria de quem está condenado como por exemplo a mudança jurisprudencial por exemplo que torna determinada conduta tratado de modo diferenciado a outra coisa eu queria falar no parágrafo 4 você mencionou muito o parágrafo 4 da lei onde diz os ases deverão ser apresentados para exame previamente ou no próximo mais 15 dias da sua realização o que é a realização é a assinatura é a assinatura de um pré-contrato ou é a efetivação desse acordo de vontades e se não houver estatura de contrato for só verbal um acordo de vontades só verbal eu tenho impressão minha Regina eu sei que isso tem o abono do ministro de Ori que é realmente respeitabilíssimo respeitabilíssimo agora veja a realização a palavra realização significa tornar real uma coisa que ainda não existe tornar real realização significa tornar corpóreo tornar real tornar uma res uma coisa eu penso que talvez seja um exagero dizer-se que o pré-contrato já tem de ser apresentado e se aquele pré-contrato não evoluir para um acordo de vontades definitivo gerando intervenções aglomeração de empresas e coisas desse tipo isso ocorre muito na política por exemplo líderes políticos de facções ou de partidos diferentes se reúnem frequentemente para fazer acordos e frequentemente não fazem bom eu penso ministro Regina que no caso tudo isso eu estou de acordo eu estou provando aqui as palavras daqueles professores que vossa excelência mencionou com merecida ênfase e não estou encontrando eu até anotei os nomes deles porque eu achei umas reflexões bastante interessantes bastante interessantes aqui olha como diz aqui o professor Sérgio Varela Bruna deve ter em vista que a disciplina de truste não é estabelecida em favor dos interesses individuais dos concorrentes mas sim do interesse social como um todo não sei por que não faz isso com os bancos no Brasil nem com as seguradoras não se destina nessa modalidade de ação estatal a proteção individual concorrente mas sim trata-se pois de intervenção estatal em favor do capitalismo e não dos capitalistas hoje como é isso depois o professor André Ramos Tavares que é um grande constitucionalista não há dúvida nenhuma ele diz que se não se detiver o avanço econômico se não se detiver o avanço econômico ele pouco significará apenas fará sentido para poucos isso é típico do capitalismo que o professor professor Sérgio Varela Bruna quer dinamizar em detrimento dos capitalistas fará sentido apenas para poucos onde é que o capitalismo faz sentido para muitos onde é que o capitalismo fez ou faz sentido para muitos eu acho que isso está um pouco fora da realidade também o professor Sérgio Ferraz tenho a maior admiração por ele ele diz que essa essa coisa é para ele favorecer a livre concorrência o grande administrativista Fabio João Coelho também diz garantir a concorrência mas a concorrência entre pequenos é um livro famoso livro da política americana chamado Frederico von Hayek chama Small is Beautiful quer dizer o negócio é ser pequeno ele é seguidor de Jefferson Small is Beautiful quer dizer pequeno é bonito na tradução brasileira não sei quem fez tradução é o negócio é ser pequeno quer dizer combater ministro Bugel combater os conglomerados econômicos é uma atitude frequentemente suicida porque as grandes empresas internacionais são sempre macroempresas então os países têm de se estruturar com as suas potencialidades maiores mediante a aglomeração de empresas como se fazia antigamente antigamente não tem pouco tempo atrás com as trade companies as trade companies eram as empresas criadas para enfrentar os grandes monopólios internacionais mas tudo isso tudo isso eu estou falando em homenagem à excelência do seu voto seu voto foi realmente muito importante eu ouvi com muita atenção com muita satisfação também e coloquei aqui o destaque é uma palavra do ministro Teori sobre o que é realização ele disse realização aqui tem o evidente significado olha o evidente significado de concretização jurídica não de efetivação do resultado material do negócio e diz mais outra oportunidade que não estou achando aqui que diz que mesmo que uma empresa que escolhe com outra mesmo que os coligados não tenham acesso à administração da outra empresa eles já passam a mandar na empresa isto não é real isso não é assim que essas coisas funcionam e diz mais o ministro o ministro Teori é que independentemente do pleno desenvolvimento material ou seja da integral execução do ato industrial do quanto é realidade o só aperfeiçoamento jurídico do negócio produz o pelo menos ter dão para produzir desde logo efeitos nas reações concorrenciais quer dizer nem que não se efetive nada ministro Cugel nem que se não efetive nada vai haver interferência na concorrência quer dizer o monopólio o monopólio do exercício de césar das ergonômicas e o aumento do arbitragem de lucros depende de atos concretos no mercado não é fazer um acordo eu faço um acordo com o ministro indivíduo e não realizamos nada em função desse acordo não realizamos nada qual é efeito que isso tem para o mercado por mais relevante que seja o mercado ainda que seja um mercado onde a mesma empresa produz o mesmo produto com duas marcas por exemplo a Philips produz as lâmpadas Philips e produz as lâmpadas Osran temos a impressão de que a Osran concorre com a Philips e não concorre são só marcas são só apenas marcas ministro Cugel são apenas marcas no caso aqui eu estou falando isso ministro já termino já termino eu estou falando isso só em homenagem à excelência do seu voto repito vamos ver qual foi o ato infracional que essa empresa cometeu qual foi o ato infracional que essa empresa cometeu olha como a ministra Regina notou aqui ministro Regina olha em suas razões de resistência a multa aplicada pela recorrida e a recorrida que a empresa considera a data da Assembleia Geral extraordinária que alterou o estatuto da White Martins ou seja 30 de abril e não é não quer dizer que a alteração estatutária não é um momento de realização da coligação empresarial ou do consórcio de empresas ou da formação de uma macro estrutura empresarial para influenciar o mercado ou para dominar os outros concorrentes ou para aumentar arbitrariamente os lucros eu tenho a impressão ministro Dugel que essa data da realização da AGE que alterou o estatuto da White Martins é o momento em que essa coisa se consuma o resto era acordo conversa papo para lá papo para cá quanto vai pagar quanto não vai pagar quem vai ficar com o mercado tal com o mercado qual etc 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 eu penso que a data da Assembleia Extraordinária da White Martins é a data demarcadora da união das empresas se essa união de empresas é caracterizável como criação de um oligopólio ou de um monopólio ou de algo que deva ser combatido é outro aspecto não estamos tratando se é bom ou se é ruim se nós somos jefersonianos ou se somos hamiltianos já vi que a ministra Regina é jefersoniana então mata de empresa muito grande porque termina encantuando o próprio poder público é verdade é verdade isso é um pensamento leninista Lenin pensava isso também grandes empresas privadas não só do Estado empresas grandes só quem pode ter é o Estado os particulares podem ter os cocôzes as cooperativas as cooperativas mas empresona grandona não que termina fazendo fazendo e desfazendo ministro fazendo e desfazendo presidente não é bom isso é um pensamento de jeferson é um pensamento de amigo ao contrário pois bem eu penso ministro ministro Regina que tomasse a data da assembleia tudo que você disse com relação ao combate a monopólio combate a dump combate a essas coalizões mega coalizões para eliminar os concorrentes aumentar os lucros de maneira vertiginosa escravizar os mercados explorar a mão de obra tudo isso eu subscrevo embora a minha assinatura nada acrescente ao brilhantismo do seu voto mas eu concordo inteiramente com tudo que vossa excelência disse agora isto que estamos analisando é isto que estamos analisando que estamos analisando é uma infração uma infração para saber se essa empresa entregou fora do prazo ou não uma documentação que devia entregar quando é que começa esse prazo não começa na primeira tratativa a primeira tratativa começa eu penso que não aqui está muito divergente também está reagindo só acontece esse ponto só com relação a esse marco inicial a esse momento originário ministro Gugel da contagem do prazo de 15 dias olha bem quando é que começa a contar esse prazo eu acho que quando se pode detectar que a coligação se fez amarrou-se uma empresa na outra quando foi isso? quando se alterou o estatuto social quando se alterou o estatuto social para permitir que ingressasse na composição do contracionário determinadas pessoas físicas ou jurídicas que adquiriram o direito de voto e de eleger diretores conselho fiscal conselho de administração e etc e etc mas antes disso antes disso qual o efeito que pode ter? qual o efeito que pode ter? um acordo de vontades que não entre empresas que não se concretiza visando o controle uma da outra ou a criação de uma terceira empresa uma fusão de duas para criar uma terceira que não se concretiza no ato registrado no registro de comércio que não seja cooperativa que se for cooperativa não é conosco é com a turma de privada foi bem que não seja cooperativa foi bem então qual é o ato que vai marcar isso? ministro Cugel não é alteração estatutária não? não é? bom eu penso que é a alteração estatutária conseguindo conseguindo presidente no voto passado foi muito longo que eu fiz mas não vou ler podem ficar despreocupados eu disse aqui olha só por favor é certo é certo que as operações que decorreram do artigo 54 da lei tal são atos complexos os quais dependem de diversos atos e procedimentos para a concepção completa dos atos jurídicos negociais sendo assim tais operações só se completam com o cumprimento de todas as etapas formativas previstas para a sua realização momento no qual se dá a concretização efetiva do negócio é como uma compra e venda no apartamento faz uma promessa maior coisa desistir vou comprar não de fato como muitos dos procedimentos para a efetivização de um ato negocial não chegam a ser efetivados sendo cancelados ainda na fase embrionária de negociação o parágrafo 454 estabelece que os atos dos quais possam resultar na concentração do mercado deverão se apresentar para o exame previamente com as 15 dias de sua realização deve-se portanto interpretar o termo realização ao contrário do que fez o saudoso e sempre querido ministro ori como a formação a realização ministro ori a meu ver é a formação de todas as etapas dos atos negociais jurídicos de concentração a fim de conduzir os efeitos necessários para sua efetivação sua execução e seu cumprimento é notório que a aquisição de ações em bolsa mediante a modalidade negocial de oferta pública não permite ao adquirente acesso imediato nos negócios adquiridos muito menos qualquer ingerência ou influência na determinação desses negócios ele é apenas um acionista no presente caso foi imprescindível a concretização dos respectivos tantes legais em território estrangeiro e em território brasileiro como por exemplo a aprovação para a Assembleia Geral para a consumação das transferências das ações como é que eu vou mandar na empresa do ministro Benedito eu tendo a comprar umas ações a ele se ele não faz a transmissão das ações no livro de transmissão de ações como é que eu posso dizer que sou dono de 51% da empresa Benedito S.A. como é que eu posso dizer que sou dono de 51% como é que eu vou dizer que sou que estou conversando com ele para comprar olha no caso concreto presidente é a última coisa que eu vou ler no caso concreto a conclusão da incorporação se deu em 30 de abril de 96 com a aprovação dos acionistas da hora recorrida em Assembleia e a partir daí nasceu a obrigatoriedade da submissão do ato ao sistema brasileiro de defesa da concorrência isso porque ambas as sociedades empresariais envolvidas na operação são constituídas na forma de S.A. compostas por diferentes acionistas em nada vinculados societariamente às empresas das empresárias Praxé e CBI e Indústrias portanto para o fim específico de aprovação da operação fazia sinistério a aprovação em Assembleia Geral nos termos do ativo 122 da lei 6404 totalmente inconcebível digo eu a imposição do pagamento a referida multa uma vez que a submissão da operação foi realizada a submissão da operação foi realizada tempestivamente em decorrência da negociação da bolsa do governo de orte em que a Praxé controladora da White Martins adquiriu o controle acionário da também americana CDI o CBI o qual possui a aprovação do ato jurídico negocial foi formalizado entre a White Martins e a Unigases foi requerida em 25 de maio de 26 a Secretaria do Econômico do Ministério da Justiça e dentro dos 15 dias o outro estabelecido por uma 4ª lei tal e tal a questão aqui concordando inteiramente com tudo que o Ministério já disse a necessidade de fiscalizar essas composições macroempresariais para evitar o monopólio de muitos mercados eu não tenho aqui ministra Regina as companhias aéreas quantas tem no Brasil conte mais de 5 custavam 800 reais uma passagem de Brasília para Fortaleza já custa agora 2 mil reais 2 mil ministro só tem voando sem escala a Latam e a Gol isso sim isso sim é monopólio isso é monopólio isso é monopólio foi bem esse comércio de gás de equipe e coisa que vai para que vende ministro do gel a meu ver essa composição das empresas só se realizou ministro só se realizou quando foi aprovada em Assembleia Geral das duas empresas são duas SA são duas SA quando foram realizadas as Assembleias Gerais e uma aprovou a coligação com a outra a União etc etc aí sim então a partir daí se encontrou o prazo antes disso não se encontrou o prazo foi assim que entendeu o juiz de primeiro grau foi assim que entendeu o juiz de segundo grau e foi assim que eu entendi ministro do gel inicialmente e sabe por que mudei de opinião porque o caso me convenceu de que esta matéria era extremamente relevante mas eu sei que aqui incidiria no rigor das coisas no rigor das coisas a súmula 7 mas como eu sou adversário gratuito da súmula 7 eu sou adversário gratuito da súmula 7 eu reconsiderei para trazer o assunto a discussão como trouxe e vi que foi uma solução muito boa pelo menos para mim porque tive a oportunidade de ouvir e de receber uma cópia de um verdadeiro tratado sobre a necessidade de controlar as macroempresas isso não tem dúvida nenhuma dúvida o que devemos saber é se esta empresa aqui é se esta empresa aqui cometeu ou não cometeu uma infração e a infração seria entregar fora do prazo entregar fora do prazo uma documentação ao CAD isso era isso era a infração matéria de prazo ministro como todos nós sabemos é matéria sempre delicada quando é que começa qual é o ato que demarca o lapso prescricional o lapso decadencial quando é que começa posso 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 eu sei que nós estamos cansando os colegas imensamente com o nosso mas eu sei que vossa excelência quando vossa excelência fala diverte quando eu falo aborreço vossa excelência falou livremente eu escutei atentamente eu pedi uma parte só ministro eu sei eu estou cansando os colegas não está referindo então não tem problema não vocês tem razão eu estou cansando os colegas mesmo era o que eu tinha a dizer eu vou voltar que é o comando o comando é do presidente o presidente está deixando o que vocês falam e vocês querem mesmo assim desculpa a expressão arengar eu não quero arengar não há necessidade vamos ministro Napoleão não há necessidade vamos no caso a palavra continua com o ministro Napoleão e depois a gente vai conceder uma parte para a ministra Regina por favor ministro Napoleão eu não quero cansar os colegas que eu já cansei eu peço desculpa eu não disse que você está nos colegas não foi ela que disse ninguém disse eu disse que nós estamos ministro Napoleão meu voto foi bastante longo eu disse isso nós não estou atribuindo a vossa excelência exclusivamente o ônus não eu também causei eu só queria pontuar ministro Napoleão eu concordo com você primeiro agradeço as palavras generosas com o meu voto e concordo com você em muitos pontos o que eu queria destacar aqui é que nós não podemos ter um raciocínio puramente sobre o prisma de direito societário por exemplo essa questão de se apegar a quando a assembleia foi realizada e proceder alteração contratual alteração do estatuto da empresa aqui nós estamos tratando direito concorrencial que é uma coisa muito mais abrangente a perspectiva é essa não é então o que evidentemente que não é a data de quando a assembleia da empresa aprovou alteração contratual até porque ela podia empurrar essa assembleia por não sei quanto tempo não fazer essa alteração em mais não sei quantos meses e os efeitos anticoncorrenciais no mercado já estariam acontecendo há muito tempo então não é esse o marco o marco é justamente o momento em que a Praxer compra adquira o controle da CBI Industries da CBI Industries controlador da Unigás na Bolsa de Nova Iorque isso aconteceu em 12 de janeiro de 96 veja a assembleia ocorre meses depois então esse é que é o ponto quando aconteceu essa aquisição do controle mesmo em solo norte-americano isso começa já a produzir efeitos no Brasil antes mesmo que se formalize a alteração nos estatutos da empresa recorrida esse é o ponto do ponto societário a formalização ok mas a questão concorrencial ela já está sendo envolvida com o ato de adquisição do controle acionário lá em Nova Iorque aconteceu meses então esse é o ponto que eu pensei ter deixado claro mas posso até deixar mais claro ainda no voto mas está no voto exatamente isso ocorreu em 12 de janeiro de 96 a aquisição do controle acionário da CBI Industries pela Praxer na Bolsa de Valores de Nova Iorque esse é o marco temporal quando aperfeiçoado esse negócio jurídico então portanto existe aí já uma interferência a partir desse momento na concorrência em solo brasileiro esse é o ponto obrigado ministro Napoleão eu devolvo a palavra que eu tomei aí por a parte obrigado ministro Napoleão por favor continua com a palavra obrigado nada a você mais nada pois não então na sequência como o voto da ministra Regina foi de forma antecipada colho agora o voto do ministro Benedito peço vista então após o voto do relator o relator já tinha já constava perdoe após o voto da ministra Regina no caso dando provimento ao recurso especial pediu vista o ministro Benedito Gonçalves aguarda os demais isso vale para os dois processos que foram apregoados temos o último voto vista que eu vou no caso presidente e a vista coletiva então agora é verdade ministro Benedito bem lembrado eu agradeço passa a ser agora a vista coletiva já que se trata do segundo pedido de vista fica o registro aí necessário vamos agora para o último voto vista item 7 da minha lista recurso especial 1 milhão 515 739 de Santa Catarina eu estou acompanhando a ministra Regina que é a relatora na verdade esse voto vista nem precisaria ser pedido se até diga isso no voto se eu tivesse prestado atenção que a ministra Regina tinha feito uma reformulação no voto original que eu tinha feito um destaque aí houve uma reformulação e eu não prestei atenção mas aí enfim eu terminei então pedindo vista e estou de pleno acordo eu indago se todos estão também acompanhando a ministra Regina porque nesse caso é só proclamar é uma questão bem simples no caso aí da evolução do processo não isso aqui está não conhecendo o agravo perdura não conhecendo o agravo e pedido indeferido e pedido sobreestamento indeferido isso então posso proclamar a turma por unanimidade só eu só queria observar uma coisa eu não sei se você já porque você tinha feito acho que um comentário para negar provimento mas é para não conhecer do agravo isso mesmo não não é não conhecer estou acompanhando na íntegra então está bom porque você tinha notado o que seria para negar não essa observação é bem antiga anterior agora estou trazendo o voto mesmo o voto embora é como eu disse eu tinha feito um comentário com base na primeira proposta de vossa excelência e quando vossa excelência trouxe eu não atualizei o meu comentário mas agora estou trazendo o voto o voto então eu vou no caso fazer a adaptação necessária tá bom eu agradeço eu vou fazer então aqui a proclamação a turma por unanimidade não conheceu do agravo interno e indeferiu o pedido de sobreestamento nos termos do voto da relatora eu observo meus amigos que ainda tem vencemos o bloco dos votos vista e iríamos entrar agora nos destaques mas ainda temos um número razoável de processos olha são deixa eu verificar aqui seis sete dez quatorze quatorze processos no total com destaques provavelmente processos que irão no caso suscitar algum debate já que tem já que tem destaque e a hora regulamentar que são as seis horas nós no caso já ultrapassamos eu indago então se pretendem ainda prosseguir mais um pouco ou se poderíamos parar creio eu que a melhor técnica seria aqui no caso específico nós poderíamos suspender a sessão e daríamos continuidade na próxima sessão por óbvio priorizando estes feitos de acordo uma sugestão se alguém não pretende pedir vista alguém que destacou aí pra já tirar o processo da pauta eu acho que na verdade eu acho ô Bárbara tem dois que eu tinha desistido eu não sei se ainda estão aqui que a gente já poderia ir limpando um pouquinho é o cinco do ministro Napoleão você nem se disse que ia falar em sessão ministro por isso que eu não retirei eu gosto de falar em sessão porque às vezes a ministra Regina pede pra verificar não é ministro Gugel e o outro já foi o nove que já foi julgado já saiu o item cinco do ministro Napoleão eu tinha destacado mas agora revisitando os autos eu estou retirando o destaque agrava em recurso especial 1523 336 de Pernambuco deixa eu ver só um minutinho deixa eu ver aqui senhor presidente pois não deixa eu ver se eu tenho uma eu estou acompanhando senhor presidente eu não tenho nenhuma ressalva se for só o destaque de vossa excelência eu estou acompanhando o ministro ministro Napoleão ótimo então mais alguém no caso teria alguma observação ou posso no caso proclamar esse aqui eu estou tirando o destaque então eu proclamo no item apregoado a turma por unanimidade negou provimentar agrava interna nos termos do voto do relator eu ainda posso avagar senhor presidente a Bárbara todos esses itens do ministro Napoleão aqueles todos porque eu havia pedido o levantamento de vários destaques já foram esses não tem nenhum nessa situação porque eu pedi de vários itens que eram todos casos de ações de improbidade que eu foram levantados mas os que estão aí é porque tem o destaque do ministro Gurgel ah tá porque eu levantei então os meus os meus não estão vigorando aí não eles só não foram retirados porque não tem como eu retirar só de vossa excelência quando vem da virtual eu tenho que levar de todos os destaques nesses né ministro Gurgel esses aqui eu estou mantendo os que estão eu levantei de dois da sessão virtual não é isso nós destacamos do virtual e eu acabei não sei se é exatamente esse mas eu pedi o levantamento dos quatro ou cinco isso uns foram pro bloco ministro já já tá julgado o nove já foi que era uma questão de fato o resto é tudo destaque mesmo é senhor presidente eu até sugeriria que a gente fizesse mais alguma coisa porque é muita coisa pra ficar pra semana que vem pra sessão de outubro a próxima que a gente vai ver muita coisa senhor presidente mais um ou dois dois ou três sei lá pois não ministro em relação aos itens 23 e 24 de minha relatoria eu observo que vossa excelência e a conhecida vossa posição informa que ficaria vencido que é aquele caso que pende de apresenta é o cinco e o seis é o cinco e o seis não sei se haveria outro não esses aqui a gente já pode julgar ministro muito bem bem colocado eu vou então proclamar os itens cinco e seis vou apregoar agravo em recurso especial 1.689.103 do Rio Grande do Norte e o recurso especial 1.837.603 do Rio Grande do Sul eu fico vencido agora que eu tô vendo que é agravo então não vai dar pra chamar deixa eu só verificar aqui porque a proclamação com certeza vai é no primeiro é agravo interno não provido por maioria vencido o ministro Gugel e no segundo no segundo também ah também agravo interno porque ambos na verdade eram agravo interno não provido por maioria vencido o ministro Gugel e aquele tema da não cumulatividade o crédito o sistema monofásico tá sendo julgado na sessão né então eu sou até o relator lá na sessão tá com o voto visto do ministro Napoleão eu tô aguardando então mais dois foram julgados será que teria mais algum aí pessoal alguém puder ajudar se você já consegue abrir os seus comentários nos destaques do ministro Napoleão se tem alguma coisa que seria mais mais simples sei lá porque os que sobraram do ministro Napoleão a maioria é improbidade ministro Regine mas esse primeiro são todos de mérito os comentários são todos de mérito tem um que não é não é não é improbidade não é aquele caso até que a gente já julgou muito da Bahia no que diz respeito a questão de um prazo decadencial em face da reclassificação de um concurso eu até no comentário não sei se vossas excelências puderam ler eu até registrei aqui é precedente primeiro aqui senhor presidente é o primeiro né é é o primeiro mesmo é o item 1 da lista do ministro Napoleão RMS 57113 da Bahia e aí eu tô registrando aqui ó tem precedente da ministra Regina precedente meu precedente do ministro Herman esse aí ministro Gurgel se me permite esse caso está um pouco complicado porque há decisões de ambas eu registro eu registro isso não mas mesmo essa minha que vossa excelência tá invocando não é a decisão última que eu tenho provavelmente foi emitida por equívoco não é porque eu penso que nós temos aqui um precedente do ministro Benedito e que a partir dele nós passamos a decidir de outra maneira não é essa que vossa excelência tá estampando com o meu com esse julgado eu acho que esse é um caso que vai dar mais debate se fosse se conhecer eu acho que teria que ficar pra depois mas aí eu pergunto se não tem nenhum outro por exemplo dos casos em que o ministro Napoleão destacou lá do ministro Gurgel tem algum que é pra ficar vencido apenas ou não ministro Napoleão tem quatro processos que vossa excelência destacou do ministro Gurgel só pra gente diminuir porque eu acho que vai ser muito acúmulo senhor presidente pra próxima sessão se desse pra já já resolver mais facilmente presidente ouça por favor tá me ouvindo tô ouvindo amigo presidente Gurgel vossa excelência se me dissesse rapidamente o que é o assunto porque eu eu faço o destaque e fundamento a minha divergência quando ouço mas eu posso não tem problema nenhum não eu posso despedir qual é por exemplo o 3 de vossa excelência o que é o 3 ministro Napoleão vossa excelência até colocou aqui no sistema o seguinte eu destaco porque tem uma posição divergente no tocante a responsabilidade tributária de grupo econômico pronto eu fico vencido só isso pronto pode jogar assim posso né pode porque a turma tem posição uniforme só eu fico vencido é o 5 né não o 3 é o 3 então eu proclamo a turma por maioria negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator vencido o ministro Napoleão Maia o 4 vossa excelência o que é tá lembrado o 4 deixa eu verificar aqui ah é o o o o eu fixar de mil reais e a causa era 337 mil em 2013 aham se você não se dispuser a eu 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 retiro isso aí o 4 retira retira eu acompanho o vossa excelência no 4 então então eu vou proclamar que a turma por unanimidade negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator exato agora no 6 ministro o ministro Gugel consta que em si constata que em condição presidenciária que apareceu na periculosidade em noturno e no RE indicado firmou-se a tese RE da CFE 593068 Santa Catarina nesse RE firmou-se a tese de que não incide sobre parcelas não incorporadas lá do servidor como adicionado noturno e salubridade eu tenho a impressão que essa decisão que está de acordo com as justiças do nosso tribunal está conflitando com a do STJ com a do Supremo salve-me um detalhe ministro Napoli até coloquei aqui no sistema também e está no meu voto eu coloquei no voto que esse tema foi julgado no que diz respeito aos servidores públicos mas aqui a gente está tratando de uma verba do regime geral de previdência social quem está postulando é no caso a empresa e me parece que a regra seria distinta da do servidor público porque tem no caso aí um normativo próprio é verdade é verdade é verdade tem toda razão a do Supremo é com relação ao servidor público mas não é a mesma coisa não para o seletista é porque tem um normativo próprio no que diz respeito ao servidor público então nesse aí se você está de acordo eu fico só vencido a jurisprudência é no sentido do seu voto a jurisprudência é no sentido do seu voto então eu vou vou proclamar os colegas estão todos de acordo estão acompanhando bem então eu vou proclamar a turma por maioria negou o provimento a grave interno nos termos do voto do relator vencido o ministro Napoleão Maia presidente e o último vossa excelência vossa excelência aplicou devidamente uma multa aplicou devidamente no oito que é o resto 16,29,421 eu apenas pondero a vossa excelência que é uma multa de 5% a coisa mais onerosa para um segurado de previdência e propô a vossa excelência se não seria melhor baixar só isso ministro Napoleão aí eu fiz a observação também atento ao que a vossa excelência colocou no sistema e aí eu coloquei o seguinte são os terceiros embargos de declaração a parte está entrando com os terceiros e aí já nos segundos embargos a gente aplicou a multa de 2% a multa de 5% pode parecer alta mas a base de cálculo ministro Napoleão é 10.500 reais ou seja essa multa vai corresponder a pouco mais de 500 reais e eu confesso que eu não tenho esse dado eu posso até olhar mas acredito acredito que a parte seja até beneficiário da justiça gratuito então se for beneficiário da justiça é o terceiro é o terceiro declaratório são os terceiros embargos então eu retiro presidente eu retiro retiro o destaque perfeito então todos estão de acordo a turma por unanimidade rejeitou os embargos e declaração com a majoração da multa imposta ao embargante agora presidente pode não fazer a brevíssima intervenção é a última fica à vontade ministro Napoleão olha já limpamos de 14 agora só temos 7 olha eu posso ser assistente da presidência posso ser assistente da presidência hein estou empurrando empurrando você não é assistente nunca você nem se está aqui tremei da presidência tremei assim como assim como todos os colegas essa presidência tremei da presidência presidente aconteceu um equívoco meu na no anotação de um do respeito da eminente ministra Regina é o respeito 1871-201 eu quis anotar isso era na 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 tele chama na telepauta na telecessão chama telepresencial no virtual no virtual no virtual então no virtual e a minha intenção era fazer um destaque para ele sair do virtual e ir para o telepresencial eu fiz anotação num processo errado confundi o número 1871-201 eu confundi porque era um processo que não via as mesmas partes aí passou no virtual eu não fiz nisso era para fazer nesse e eu fiz nesse outro porque as partes eram as mesmas seria possível seria possível em vista desse aquilo da minha parte é cancelar o julgamento virtual e submeter ao presencial nesse é mesmo 1871-201 ministra Regina sabe qual é o caso ministro porque eu como relator confesso que eu nem sei qual é o número é da ministra Regina é daquele caso do Ibama ministra Regina acho que é 18 1871-201 1871-201 será há dois processos há dois processos com as mesmas partes então é esse caso não foi o caso que foi objeto da sua consulta Bárbara isso foi eu entendi que são casos que não tem não tem não tem conexão eles são dizem respeito ao mesmo empreendimento mas eles não tem conexão foi um erro meu eu quis fazer você quer mandar para que para que para o presencial para o telepresencial só isso ele foi ele foi aprovado no 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 virtual que eu devia ter feito a o destaque nele que ele sairia automáticamente no virtual e iria no presencial e não já está julgado isso? foi julgado no virtual foi já está publicado o acordo eu não vejo como anular então não sei ministro Bujer está julgado no virtual como é que veja só com a notícia porque eu imaginei ministro Napoleão que fosse um caso que tivesse terminado agora mas a notícia que não não a notícia é que o acordo já foi publicado não é isso doutora Bárbara? foi o acordo não tendo sido publicado aí caberá a parte entrar com os embargos ou enfim fica a gente não tem mais o que fazer está certo está bom está bom perfeito bem eu acho que esses sete casos então ficam ministro Cuquina por favor eu ia não sei se o ministro Napoleão ainda teria disposição só para teria sim não tem dúvida em relação ao meu item 22 ministro Napoleão o item 22 é o último aí do índice no rodapé é o item 2 ministro vamos fazer uma parte todos nós podemos não ter disposição em algum momento mas o ministro Napoleão nunca deixa de disposição se é uma um grande atributo de sua excelência é não ter disposição sempre ele só contou para nós o que ele faz né para ter único vamos lá qual é o assunto do senhor não o assunto ministro Napoleão é uma discussão em torno de de precatório a parte reivindica uma diferença de juros compensatórios no entanto como como a jurisprudência do STJ está colocada a incidência dos compensatórios ela só pode ser incluída no cálculo até a data da expedição do precatório enfim ela insiste nisso e de mais a mais eu só observo também que no título execuendo o juiz em nenhum momento determinou a acumulação dos moratórios e dos compensatórios ele só disse compensatórios serão fixados à base de 12% ao ano cuja cujo percentual depois foi considerado não válido pelo Supremo o Supremo manteve os 6% dos compensatórios é um tema de certo modo complexo eu reconheço mas era só para saber de vossa excelência o motivo do destaque para que eu também pudesse refletir não sei se vossa excelência tem isso de momento ou não se não fica para outra sessão e a expedição do precatório e o pagamento do precatório esse acréscimo não é feito isso pela juventude às vezes mais de um ano digamos assim em que eu vou chamar de rendimento está certo em que esse rendimento desse capital é zerado eu acho que isso não é justo porque a demora no pagamento do precatório é uma conveniência da administração não é uma coisa que dependa do credor ou do sujeito que vai receber o precatório eu tenho a impressão ministro Kina que devemos evoluir e vamos evoluir com toda certeza não nesses breves dias mas nós vamos evoluir para proteger ao máximo ao máximo possível os direitos as liberdades as garantias as propriedades e a vida das pessoas ao máximo isso vai crescer crescer ao máximo isso é do capitalismo é do capitalismo então nós ficamos freando muito a meu ver com todo respeito os que pensam em modo diverso e sei que são muitos ficamos freando os direitos das pessoas por exemplo aquele caso da correção da correção não do juro do sujeito o Estado fica um ano com o dinheiro do sujeito e não corrige a correção monetária e não corrige e nós abonamos isso aí são 365 dias com o devedor retendo o dinheiro do credor e não tem nem a correção e não tem a correção o meu sabão não diz salvo engano não repeti tudo eu sei eu sei que é a lei eu sei ministro eu sei e nós estamos decidindo as coisas como se fôssemos nós que eu digo o de judiciário não sou eu nem vossa excelência não nem ministro Gugel não é ninguém o judiciário decide frequentemente como se fosse uma arma administrativa quer dizer reproduzindo as razões administrativas os fundamentos das decisões administrativas e não vendo que em muitos casos em muitos casos a justiça que é o farol do judiciário fica em segundo plano como por exemplo a nossa sessão decidiu eu tive dois casos desses na sessão e já indiferia eliminarmente monocraticamente perdão a isenção do imposto de renda do sujeito em atividade que está com câncer nós negamos isso negamos isso isso pronto está encerrado isso aí quando é que vem outro repetitivo é um repetitivo este morreu eu penso que é um sacrifício que está se impondo à sociedade às pessoas aos indivíduos por exemplo agora a emenda constitucional 93 excluiu a emenda constitucional não estou me equivocando não a emenda constitucional 93 excluiu o filho afetivo de perceber a pensão do pai afetivo quando ele falece eu não vou decidir de acordo com a constituição vou decidir contra a constituição e dizendo eu sou contra a constituição a emenda constitucional 93 emenda constitucional não estou me equivocando não ministro Coquina é uma emenda excluindo o filho afetivo da percepção da pensão do pai afetivo quando ele falece eu acho que o cara que elaborou isso não sabe o que é filho afetivo eu tenho a impressão que ele não sabe o que é filho afetivo não sabe o que é ou nunca foi filho afetivo nunca teve um filho afetivo ou nunca viu um filho afetivo eu não sei que adjetivo professor Francisco eu posso usar para o legislador que faz uma coisa dessas eu não sei eu sei que eu como juiz não aplicarei eu não aplicarei eu não aplicarei isto numa relação concreta o filho afetivo morre o pai afetivo acabou se for uma menina qual o destino dela é a prostituição aí depois se faz um grande discurso sobre a proteção da criança e do adolescente aí se faz uma coisa dessas eu não acredito nas leis por isto ministro Coquina eu não acredito por isto como é que as leis são feitas como é que o cara faz uma lei dessa ministro Gugel emenda constitucional 93 excluiu o filho afetivo eu sei o que é filho afetivo eu tive quatro tios que foram criados pelo meu avô e eu pensava que eram meus tios eu só vim saber que não era filho do meu avô quando eu já tinha bem 12 ou 13 anos de idade faz pouco tempo mas me lembro mas fiquei sabendo que não era irmão de minha mãe fiquei sabendo que não era irmão de minha mãe foi meu avô que criou eu acho que queria mais bem a eles do que aos filhos aos filhos biológicos nem mudou nada em relação ao vosso sentimento não é o meu sentimento mesmo eu estou cada vez mais agregado a Tobias Barreto a justiça não é uma coisa que se sabe é uma coisa que se sente eu sinto que isso é uma injustiça eu não vou fazer isto não vou fazer isto a Constituição não é isso não a meu ver isso não é para estar na Constituição uma coisa desse jeito a meu ver mas tá eu quero ver o que nós vamos fazer quando surgir um caso desses o que se faz Luiz Benibito tem coragem de negar a pensão a um filho caracterizadamente mantido por um sujeito que não era tutor não era avô não era ativo não era nada tem coragem de negar eu digo que vossa excelência não tem coragem de negar você está muito valente muito desquimedo muito intimorado mas diante dessa realidade vossa excelência vai sentir as pernas fraquejarem tenho certeza conheço seu temperamento conheço seu sentimento conheço sua luta não fará o que vai fazer eu não sei mas isso não fará nem o ministro Gugel nem o ministro Quina nem a ministra Regine ninguém fará isto ninguém fará isto ministro ministro Napoleão eu vou pedir a compreensão de todos para encerrar então por aqui ficam esses processos esses sete processos para a próxima pauta e vou pedir então apenas aos colegas que permaneçam que quando a gente encerrar a gente então no caso vai ter uma reuniãozinha bem rápida o que a gente faz às vezes eu peço essa compreensão para os colegas permanecerem um pouquinho mais e quanto aos demais eu agradeço a participação mais uma vez não só dos meus ilustres pares como do representante do Ministério Público servidores que nos dão apoio os advogados e ou eventualmente partes que estiveram acompanhando esta sessão que declaro pois como encerrada muito obrigado boa noite a todos valeu doutor Francisco um abraço e aí